Olá a todos, sejam bem-vindos ao seminário Como Automatizar o Seu Pipeline com Ferramentas Digitais de Marketing e Sales Automation. O nosso orador convidado é o Nuno Barata, que já esteve aqui na nossa casa a fazer a pós-graduação de Marketing Digital, na 13ª edição em 2012. A formação de base do Nuno Barata, fazendo aqui uma breve apresentação, a formação académica está na área de Economia, pela Universidade Técnica de Lisboa, ISEGA. Em 2012 fez a tal pós-graduação em Marketing Digital aqui no IPAM e depois ainda sentiu a necessidade de aprofundar mais conhecimentos de Marketing e está a concluir o mostrado em direcção de Marketing pela Universidade Politécnica de Madrid. Em termos de atividade profissional, houve todo um mundo financeiro que compôs o arranque profissional, mas depois houve uma necessidade de migrar para áreas de gestão e foi dessa necessidade que também surgiu, digamos, todo o percurso na área de Marketing. Presentemente o Nuno Barata é o Country Manager da Numatic Internacional, portanto uma empresa de equipamentos profissionais de limpeza. E é sobre o caso concreto da Numatic e toda a experiência que vamos ouvir, portanto, todas as técnicas de CRM e de Sales Automation e espero que possamos aprender estas técnicas que estão em prática em muitas empresas e que permitem otimizar muitos processos. Portanto, obrigado, Nuno. É sempre um prazer termos o orador convidado um ex-aluno e a transmitir conhecimento. Isto também é com muita satisfação que recebemos o Nuno, que tem sempre as portas abertas desta casa. E vamos ouvir, agradecer também ao Vasco que está a fazer aqui o live stream para o Facebook, portanto o seminário está a ser transmitido para o Facebook. Em termos de organização do seminário, vamos ter uma parte da expositiva e depois poderão anotar as vossas dúvidas ou as questões que queiram colocar, porque vai haver também uma sessão de debate final. Portanto, Nuno, Ierda Flor e boa apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Um sábado à tarde, com este tempo. Como o Jorge disse bem, eu fui aluno aqui da mesma pós-graduação que vocês estão agora a tirar. Para mim, essa pós-graduação foi, acima de tudo, um abro-olhos. Eu vinha de uma área completamente diferente e fiquei, na altura, bastante contente por perceber a quantidade de situações possíveis que eu podia trabalhar para originar negócio e que, na altura em que eu estava a começar a trabalhar num novo projeto, percebia que grande parte da procura que era feita era a nível digital e na empresa não se fazia esse trabalho. Tive a sorte de poder trabalhar durante a pós-graduação no lançamento de um site em que os meus próprios colegas estavam todos os dias a chatear-me que o SEO não funcionava por causa disto, disto e disto. E, portanto, foi bom ter tido quase consultoria grátis de todos os meus colegas que, ativamente, estavam constantemente a reavaliar o site. E isso levou a que eu começasse a preocupar-me com eficiência comercial, como é que é a abordagem certa, o go-to-market de vários negócios para irmos para o mercado e evitar algumas coisas que eu via e que vocês, se eu disser hoje que há pessoas que vendem empilhadores e que uma empresa que vai comprar um empilhador comprou uma vez e depois, se lhe há nos próximos 7 ou 8 anos, não volta a comprar, vamos pensar um bocadinho todos criticamente qual é o sentido prático de enviar um comercial para a rua a dizer que vai procurar alguém que queira comprar um empilhador. Como é que fazemos? Vamos a uma zona industrial, batemos às portas todas e tentamos arranjar alguém que compre um empilhador? Ou será que há formas mais expeditas de conseguir fazer isso? E agora imaginem que temos 20 comerciais a fazer o mesmo e chegou aquela altura do mês engraçada que é vamos fazer a reunião comercial, sentamos-nos e dizemos João, então o que é que estás a analisar? Ah, tenho aqui uma proposta para este cliente, só um bocadinho. Sim? Ah, e agora tenho aqui outra para este cliente. Então, Mário, o que é que estás a analisar? Tenho aqui uma proposta para este cliente e depois de nós, às 5 horas, nós temos uma ideia de como é que estamos. Para vocês terem uma noção, fast forward de 6 anos, eu hoje, se quiser saber como é que estou, eu carrego num botão. Aliás, na empresa que hoje em dia trabalhamos, se nós quisermos saber qualquer informação comercial, nós carregamos num botão. portanto, se, isso pode parecer assim um pouco ambicioso, mas na realidade não é, qualquer informação que vocês queiram ter de uma área de comercial, área de marketing, se não está à distância de carregar num botão, estamos a trabalhar mal. Portanto, nós temos que conhecer o processo, temos que planear ferramentas digitais para que esse processo possa ser automatizado e depois temos que carregar no botão. Gostava de começar aqui este seminário por vos mostrar um vídeo. Este vídeo não é um vídeo atual, já é um vídeo que tem alguns anos, mas foi o vídeo, quando eu andava preocupado por demorar 4 horas a perceber a minha realidade, foi o vídeo que eu vi e disse, afinal isto existe. Eu é que ainda não sabia. E também não existia muito em Portugal e, portanto, isso levou-me a ter que fazer contactos mais profundos, a conhecer depois outras realidades na Irlanda e a tentar importar isso para Portugal. Sou uma nota também de acesso. Portanto, a ferramenta que eu utilizo como CRM é a da Salesforce. Eu não trabalho para a Salesforce, não tenho qualquer tipo de vínculo laboral à Salesforce, mas sou o que a Salesforce encara como um cliente advocate. Portanto, eu sou um dos dois clientes em Portugal que utiliza quase todas as ferramentas de Salesforce e, portanto, tenho acesso a formações na Irlanda, tenho acesso a informação preferencial para conseguir utilizar as ferramentas e depois, obviamente, tento trazer essa experiência para a empresa onde trabalho para podermos otimizar os processos. For decades, the experts have been proclaiming the dawn of a new revolution, a world where customers are no longer at the mercy of corporations, where they don't have to suffer through bad surface or broken products, long waits or endless phone trees, and where they have no real voice or no recourse. Until now, it's been a hollow proclamation. Welcome to the world of the ever-connected, always-on, quietly opinionated, on-the-move customer. This is a customer who understands they now have power and they know how to use it. They have expectations and they have choices and they have choices if those expectations aren't met. And boy, do they have choices. They also have a voice and it is loud and far-reaching. To earn their loyalty goes way beyond the loyalty program. You need to earn their trust because, make no mistake, this is a trust revolution. You need to recognize them as more than just numbers or accounts, but as unique human beings with a distinct set of needs. They now expect more than just a product or a service from you. They expect a relationship that is in equal terms. They give, you get, you give, they get. They expect to be at the center of your world. And you, my friends, need to put them there. You need to become a customer company. A customer company is available 24-7 and every place your customers happen to be. A customer company listens first to every customer on every channel. A customer company connects their customers, employees, partners, and products. Customer companies know the conversation never stops. They're grateful for your business and showings. They create communities and respect your identity, privacy, and money. Most importantly, a customer company knows you're the same person no matter how you contact them. They don't just create satisfied customers. They create evangelists. And when you become a customer company, you'll transform everything. You'll accelerate your growth from the inside out by giving your employees an enjoyable way to truly collaborate with each other. You'll close deals after, together, gaining a real competitive advantage. You'll listen to customers and provide great service everywhere. Your data will always be up-to-date. Your people will always be at peak performance. You'll get to the market first and arrive with confidence because you'll be backed up by real-time insights that let you know you're right. and in the cloud, scale is something you never have to worry about. That comes and maybe you'll be like, whatever. Muito bem. E, portanto, como viram pelo vídeo, as possibilidades de trabalhar são imensas. Podemos ligar CRMs a máquinas. Inclusive, no meu negócio, eu posso vender uma máquina de limpeza que esteja ligada para o GEPRS. E a máquina informa-me quando é que é a altura para prestar serviço. Enfim, há toda uma série de desenvolvimentos que este tipo de ferramentas permite fazer. Mas vamos começar por coisas mais básicas e mais simples. O meu objetivo hoje é tentar, com vocês, fazer um processo mental que cubra, desde que o cliente não vos conhece, até ser um cliente leal, o que é que pode ser a interação de várias ferramentas para automatizar processos de venda, para automatizar processos de outbound, para automatizar processos de inbound. Ou seja, no fundo, tudo o que nesta pós-graduação vocês estiveram a aprender sobre SEO, CM, maneiras de trazer clientes, email marketing, etc., como é que isso tudo pode jogar para engariar, na prática, num caso real, negócio para a nossa empresa. E o nosso objetivo, em último lugar, é conseguir chegar a um ponto em que nós atingimos um nível de maturidade que conseguimos quase prever a nossa receita. Para vocês terem uma noção, esta semana, a Salesforce anunciou ao mercado quais é que ia ser a sua faturação e resultados do primeiro trimestre de 2018. Estamos em 2017, em maio. E a Salesforce, nos últimos quatro anos, nunca se enganou nas projeções. Ou peço desculpa, enganou-se para cima. E, portanto, essa é uma das razões porque as ações da Salesforce têm vindo a aumentar de ano para ano. Houve biforia esta semana porque os resultados que foram apresentados são bons. E nós perguntamos-nos como é que, com um ano de distância, a Salesforce sabe quanto é que vai faturar e quais é que são os resultados que vai ter. Vamos tentar explicar isso, ok? Então, para o GoToMarket, há, basicamente, duas situações que eu acho que devíamos refletir, que é, isto é válido para qualquer negócio onde nós trabalhamos. Mas, acima de tudo, qualquer negócio que implica movimento comercial. Portanto, eu tenho comerciais, tenho que saber usar de uma forma sábia os recursos, porque eles não são grátis. Eu pago horas, pago carros, pago diesel, pago portagens. Como é que eu devo orientar o meu trabalho? Então, eu tenho uma área de negócio recorrente. Se tenho uma área de negócio que é recorrente, tem que haver old school, tem que haver relacionamento comercial. Sim, eu posso utilizar e-mail marketing para achar parceiros que, recorrentemente, me vão comprar. A questão é o que é que é mais eficiente. E agora eu vou pegar em exemplos da empresa onde eu estou. Nós trabalhamos, basicamente, dois mercados. Mercado de grande consumo doméstico, mercado profissional. Mercado de grande consumo, os nossos parceiros são lojas de eletrodomésticos. Portanto, nós vendemos aspiradores. Não sei se conhecem aqueles aspiradores com um sorriso, que chama-se Henriette e por aí fora. Pronto, nós abordamos digitalmente o cliente final. Portanto, usamos muito o Facebook profissionalmente. e abordamos presencialmente o nosso parceiro. O nosso parceiro é o dono da loja, portanto, quem trabalha no logista. Então, se é recorrente, sim, eu posso... Eu sei qual é que é o CAI das lojas de eletrodomésticos. É o 47540. Eu posso fazer massa e-mail, campanha, a dizer que queremos angariar parceiros. Sim, eu vou ter alguns que me vão contactar. Mas é muito mais eficiente eu determinar um padrão de visitas, determinar quem é que são os que me interessam, preferir uma estratégia. E esta é a parte importante, não se pode ir para a rua sem estratégia. Uma das coisas que eu mais vejo nas empresas hoje em dia é que os comerciais têm quase a responsabilidade única de trazer a faturação para a empresa. Isso é um erro. Portanto, nós devemos ter uma estratégia e depois devemos estar apoiados em ferramentas que nos permitem inserir a estratégia e monitorizar online a concretização dessa estratégia. E, portanto, se é recorrente, não há dúvida, nós temos que ter uma ação presencial. Mas isso não é recorrente. Se eu tenho situações em que eu vou vender uma máquina para uma fábrica que não me vai voltar a comprar uma máquina nos próximos 8 a 10 anos, faz sentido eu trabalhar, vou buscar o CAI, estão aqui as fábricas todas do país, bora. Isto fará sentido, se eu sei que não é recorrente. Então, trabalhamos digitalmente. Então, usámos ferramentas de marketing automation para conseguimos trazer inbound leads. Trabalhamos ferramentas de sales automation para conseguir trazer outbound leads. E estas terminologias, apesar de muitos de vocês já conhecerem, já vão perceber melhor o que é que isto significa no processo. E, no fundo, há todo um processo de qualificação prévio a que o comercial, basicamente, quando vai para a rua neste tipo de negócio, já vai com uma pessoa que o quer receber, que já foi pré-qualificada, que há interesse para comprar, a necessidade é agora. O chamado BANT tem budget, tem authority, a need é agora e o timing é agora também. Não é daqui a 6 meses que quer comprar, é hoje. Então, do BANT tradicional, basicamente, tínhamos este esquema, enfim, eu fazia feiras, eu tinha como uma rede de comerciais, tinha uma estratégia de sair à rua, fazia inventos. Qual era o objetivo? Sempre o mesmo, gerar prospects, para que depois, com a força de vendas, conseguisse marcar uma reunião e tentar desenvolver o processo comercial a partir daí. Atualmente, isto complicou-se um bocadinho, mas também permite muito mais possibilidades. Uma das coisas que eu gostava já de dizer, para as pessoas todas que estão aqui e que basicamente estão a tirar uma pós-graduação de marketing digital, é, toda a gente sabe que o conteúdo é rei, mas nas empresas, para vocês conseguirem implementar, seja o que for, se não há conteúdo, não há marketing automation. Se não há conteúdo, não há sales automation. E, portanto, coloquem na vossa agenda, no próximo passo, desenvolverem algumas skills de saberem trabalhar design, de saberem trabalhar vídeo, de saberem trabalhar alguns componentes a nível de adobe, pacote adobe, porque vocês vão precisar disso quando quiserem começar a criar programas de marketing automation, em que é preciso descargar um pdf, e a pergunta seguinte é, e o pdf? Quem é que o faz? Vamos subcontratar tudo fora. Portanto, essa é uma skill que, apesar de isto ser uma pós-graduação que genericamente vos explica o que é que é o marketing digital, vocês, quando forem para o mercado empresarial, vão sentir muito essa falta. Portanto, isto que temos aqui, content marketing, não é à toa que temos isto tudo, e, portanto, isto é tudo material que nós precisamos utilizar para colocar no site, para colocar em páginas de aterragem, para colocar em processos automáticos, para colocar em ferramentas de sales automation, enfim, tudo. O direct email, apesar de estar em desuso, ainda é aplicado com sucesso em certos negócios. Relações públicas não muda, eventos não mudam, continua a fazer falta. Ações de branding, toda a gente conhece. Phone calls, já vamos ver a chamada cold call, que é aquela chamada que ninguém gosta de fazer, porque não há perspectiva nenhuma de que a pessoa que nos vai tender de lá de lá quer comprar. Como é que nós conseguimos ultrapassar isso? Já vamos ver o que é que é considerado o cold call 2.0. Depois temos o social media, portanto, os canais, todas as redes sociais que nós podemos dar a conhecer a nossa marca, mas também utilizá-los profissionalmente para atrair pessoas ao nosso site e podermos ser proactivos na oferta de lead magnets para conseguir ou lead generation ou para lhe dirigir para um site de e-commerce. Depende do objetivo, portanto, no nosso caso, é sempre lead generation, é o nosso objetivo final. O website deve ser trabalhado com um objetivo, não pode ser um catálogo digital. Eu, se entro na vossa home page, tem que ser claro qual é o passo seguinte, portanto, para onde é que eu vou, o que é que vocês querem que eu faça. Isso tem que estar, esses calls to action têm que estar claríssimos. E referrals, nós em Portugal ainda não somos muito profissionalizados nisto, mas se vocês forem aos Estados Unidos ou aos sites americanos vão ver que há referral para tudo. Desde IT, pessoas que vendem produtos físicos, qualquer referral, portanto, é basicamente um comissionista que está a trazer negócio à pessoa do site e isso é dado. Em termos só de médias gerais, também não é segredo que o inbound marketing tem muito mais sucesso que o outbound marketing. E, portanto, o que vocês também vão ver hoje é ferramentas de sales automation, que é como é que eu consigo maximizar o meu outbound marketing em escala. Mas o inbound marketing, a partir do princípio que a pessoa já tem um interesse inicial e por isso é que ela procurou por uma solução, é esperado que tenha mais sucesso. Antes de existirem CRMs, houve estudos, principalmente no mercado americano, da movimentação de comerciais e então foi pedido a uma amostra grande que se dessem ao trabalho durante um dia e durante vários dias, a ir marcando 10 em 10 minutos o que é que estavam a fazer. E não é de admirar que num dia inteiro de trabalho, 160 minutos são dedicados à venda ativa. Ou seja, uma das coisas que é mais importante num comercial que anda na rua é ter o seu tempo organizado. Eu hoje tenho aqui um comercial da nossa empresa, que é o Nuno, e ele, acabando, tem um dia por semana para se organizar, ele tem que fazer 4 reuniões por dia. E, portanto, ele não tem tempo para pensar onde é que vai, porque ele já decidiu isso no dia que está em casa. Ele não precisa estar a telefonar para onde vai, se não encontrar alguém numa loja, porque ele tem que levar 3 lojas de backup. Portanto, ele tem que programar todas as visitas no CRM e nem sequer saiu de casa. Portanto, quando está na rua é para ser eficiente. E se é para ser eficiente, são 16 reuniões por semana, onde 10 reuniões têm que ser clientes novos. E só assim é que se consegue garantir crescimento. O Nuno, à medida que venda na rua, trabalha com o telemóvel, sai das lojas, registra o que aconteceu, e eu posso estar em qualquer parte do mundo, desde que há a internet, passado um minuto, eu faço refresh e sei o que é que aconteceu. Eu não falo com o Nuno para saber como é que está a prospeção, eu vejo nos mapas, não falo com ele para lhe dizer o que é que ele tem que fazer a seguir, porque ele já tem tudo planeado em Salesforce. E, portanto, é esta perspectiva que eu gostava que vocês começassem a perceber, que é o uso deste tipo de ferramentas. Se vocês forem a um site da Salesforce, a um site da Market Marketing Automation, são promessas logo de vão vender mais 40%, vão vender mais 30%. Não é propriamente porque instalamos estas ferramentas que vendemos mais, é porque nós funcionamos muito mais eficientemente. Portanto, a eficiência dispara. Outra dor de cabeça é onde é que registramos as informações dos nossos clientes. Porquê? Porque é um bocado chato quando eu tenho departamentos de uma empresa em que um vende a máquina A e o outro vende a máquina B, e temos a base de dados de clientes, o senhor da máquina B vai visitar o cliente todo contente porque saiu ali uma promoção para ver se consegue meter lá a máquina, e a máquina A está no cliente com problemas, em que já reclamou assistência técnica e ele não tem conhecimento. Porquê é que ele não tem conhecimento? Porque a empresa não tem integração empresarial. Uma das coisas que um CRM faz é que integra empresarialmente toda a informação. Independentemente do meio que o cliente optou, o cliente pode nos contactar por Facebook, pode nos contactar por Twitter, por e-mail, por chamada telefónica, por Pinterest, escolhem uma rede social que quiserem, está integrado, vai parar ao mesmo sítio para ser decidido, vocês vão ver isso também na prática, e toda a empresa quando sai para visitar um cliente, seja comercial for, tem a obrigação de ir à conta de CRM desse cliente, ver se há reclamações pendentes, se há, antes de o ir vender, vou ter que resolver. Alguma campanha em promoção que foi redirecionada, se há, eu também tenho que a conhecer antes de ir propor a minha. E portanto, basicamente temos que conseguir chegar a uma empresa em que nós não precisamos de falar uns com os outros, podemos estar dispersos geograficamente, podemos não ter reuniões, mas a empresa tem a mesma informação, e trabalhamos todos online com isso. Então, este é o processo básico, que depois vai ser expedido mais à frente, mas nós temos um searcher, que é uma pessoa que está à procura de uma solução, seja o que for, equipamento lavadora, aspiradora de pavimentos, porque eu tenho uma fábrica e preciso lavar o chão da minha fábrica, a pessoa quando vai ao meu site, torna-se um visitor, a minha ideia no site, é que ele se torne um subscriber, porque eu quero saber quem é a pessoa, não me chega o Google Analytics dizer que entraram x pessoas para aquela página, eu quero saber que se chama Nuno Barata e que o e-mail é nuno.barata.numatico.pt, eu preciso do e-mail. Depois, eu tenho que arranjar uma forma de qualificar essa pessoa. Nós podíamos ter uma forma muito interessante, que é a pessoa preenche o formulário e nós ligamos-lhe. Agora, isto parece correto? Temos dois problemas. Um é que eu posso ter 100 pessoas a preencher o formulário e 100 pessoas começa a ser humanamente difícil contactar com a pessoa em tempo útil. E segundo ponto, e não menos importante, a pessoa pode estar interessada em preencher um formulário para obter uma informação que vocês lhes estão a dar sobre o vosso produto, ela está aprendendo, não está preparada para falar com vocês. E, portanto, irmos ter com ela nessa fase pode ter um efeito adverso. Depois, se a pessoa faz determinadas iterações com o processo em que nós a colocamos e passa um determinado scoring, portanto, isto depois já vão perceber isto mais detalhado, nós dizemos que essa pessoa está qualificada do ponto de vista do marketing. E passamos a bandeira para as vendas e dizemos, esta pessoa já fez estas atividades todas, aparentemente parece que está interessada neste produto, toma lá e vai contactar e vai vender. E, então, as vendas têm que qualificar a pessoa e dizer, ok, eu tenho aqui um alinhamento entre o marketing e as vendas. O marketing está a dizer que é uma boa lead e eu também reconheço que é uma boa lead. Ok? E, em última análise, o objetivo é que queremos torná-lo cliente. Portanto, sendo cliente, depois faz parte da nossa obrigação promover a continuidade de relacionamento com a marca, manter-se top of mind, para que, em última análise, se vire um loyalty. Como é que o SERS trabalha? Isto são algumas das opções, eu não vou estar a explicar o que é cada uma delas, porque vocês já sabem, mas há um ponto que eu quero chamar a atenção, que é, nós, quando temos procura orgânica, centais de compras, trabalhar em business to business, isso acontece muito na nossa área, paid advertising, PPC ou email marketing, o objetivo é isto e depois é isto. E uma sequência é um ato automático em que eu coloco aquela lead porque eu vou tentar perceber o real interesse dela numa interação de 5, 6 situações para automaticamente poder perceber se é uma lead qualificada, se não é uma lead qualificada. Só após esse passo é que eu vou ter uma intervenção humana. Ok? Ok, uma nota rápida. O Samrush é uma aplicação competitiva a nível de SEO. Eu sou, talvez, um dos 30 utilizadores que todos os meses mandava um email para a Knowledge Base do Samrush a dizer quando é que vêm para Portugal. Porque esta ferramenta é tão boa, tão boa que era, de facto, triste ter esta ferramenta a vir até a Espanha porque isto tem que ter a base de dados do Google mas não tinha um Portugal. E, portanto, eu e mais 20 tipos todos os meses diziam quando é que vêm para Portugal e quando é que vêm para Portugal e quando é que vêm para Portugal. Isto, no meu mercado profissional e no nosso site nós fazemos o rastreio de várias páginas de aterragem. Temos todas as palavras-chave para o nosso negócio que são importantes e o que eu vou tentar sempre perceber é a Orbi Vendas está em primeiro lugar na palavra-chave lavadoras de chão. Porquê é que eu estou em terceiro? O que é que eles fizeram melhor que eu? Então eu vou à página deles vou ao código deles vou ao texto deles vou ao título deles vou ao URL deles vou tentar perceber o que é que eles estão a fazer que eu não fiz para que estejam situados. Posso dizer que fiz isto em vários sites e nós fomos subindo fomos melhorando coletivamente. Mas mais importante do que isto que é uma comparação competitiva daquilo que vocês acham que são as vossas palavras-chave ainda temos que lidar com aquilo que o mercado acha que são as vossas palavras-chave porque vocês não vão descobrir tudo. E aqui é um bom exemplo para nós uma lavadora como vocês veem num aeroporto que anda a lavar o piso do aeroporto o termo técnico para quem trabalha na área de negócio é lavadora ou aspiradora de pavimentos mas as pessoas procuram lavadora de chão máquina de chão lavadora que lava bem o chão isto tudo existe e vocês têm que arranjar a forma de incorporar isso no vosso site obviamente que por exemplo nos aspiradores eu tenho pessoas que procuram por aspirador barato e aspirador barato não é uma palavra muito atrativa mas quando nós vemos o volume de pesquisas que tem nos últimos 12 meses em média nós temos que arranjar uma maneira de trabalhar a palavra aspirador barato ok? e portanto por exemplo neste caso aqui específico eu até fiquei admirado está aqui um limpo germe que eu não conhecia não conhecia e fui ver e fui ver e verifiquei que tinha a palavra-chave que eu não conhecia e portanto temos que as trabalhar ok? não vou perder mais tempo com o céu só vos queria dar a indicação desta ferramenta porque ela é de facto muito boa e é recente em Portugal o Semrush já existe há muito tempo mas para utilizá-lo em termos do mercado português tem meses neste momento depois quando a pessoa se torna visitante o vosso objetivo é um converter vocês têm que chegar a um ponto que conseguem calcular com um grau de precisão muito grande quantas pessoas entram no vosso site quantas pessoas convertem converter para mim significa lead lead generation ou seja eu consigo ficar com um contacto porque é que eu quero ficar com um contacto porque a partir do momento em que a pessoa preenche o formulário nós instalamos um cookie no browser e a partir daí nós conseguimos prever e ver tudo o que a pessoa faz no nosso site que páginas visitou viu vídeos não viu vídeos carregou em calls to action quanto tempo teve em cada página tudo isso é possível de ver e a partir do momento em que as pessoas também subscrevem nós colocamos-as nas tais sequências então qualquer ferramenta de marketing automation tem a possibilidade de vocês criarem formulários cada formulário vocês podem dirigir a pessoa para uma página de agradecimento mas mais importante vocês colocam uma tag ou seja qual é que é a mecânica disto se eu estou a promover o produto A e se leva a pessoa a uma página de aterragem com o produto A e ela preenche o formulário eu coloco-lhe uma tag automática a dizer interesse no produto A mas depois tem uma coisa que chama-se uma dynamic list que é uma lista de e-mail basicamente e é dinâmica porque vocês não a controlam manualmente o que vocês têm é uma regra no programa de marketing automation que diz assim todos os contactos que tenham a tag interesse no produto A coloca na dynamic list produto A e depois tem um programa de automation que vai fazer interação em vários espaços que diz assim todos os contactos que estejam na dynamic list interesse no produto A coloca no programa engagement produto A e então isto é feito automaticamente e a vantagem disto é que amanhã se vocês estão a enviar vários e-mails durante 5 semanas e a pessoa não viu o vídeo não descarregou o pdf não abre o vosso e-mail automaticamente vocês podem dizer não está a cumprir os pressupostos tira-lhe a tag do produto A e vamos tentar fazer outra coisa qualquer e interrompe o processo de automação e isto é uma grande diferença para os chamados autoresponders vocês têm e-mails que permitem fazer ações sequenciais se o cliente fizer alguma coisa nos vossos e-mails mas aqui estamos a falar de uma coisa diferente aqui estamos a falar que mediante o comportamento que a pessoa tem vamos imaginar ela não seguiu o caminho automático do produto A mas depois na mesma semana foi 3 vezes já a página do produto B eu deteto isso porque eu tenho o cookie e tenho outra regra que diz assim se um cliente saiu de um interesse de um produto e foi 3 vezes já a página do produto B coloca-lhe a tag interesse no produto B o que é que vai acontecer? dynamic list produto B re-engagement program produto B e fazem uma supressão no produto A porque o que vocês não querem é se houver um interessado que vos carreguem 10 produtos ao mesmo tempo vocês não lhe vão mandar mandar 50 e-mails na primeira semana então todos os programas têm a possibilidade de criar tags mediante as ações as tags vocês conseguem ser informados e notificados em tempo real de tudo o que está a acontecer isto é o exemplo de uma campanha profissional que nós fizemos portanto isto é uma campanha muito art-sell portanto nós fazemos dois tipos de campanha fazemos campanhas em que falamos mais do produto das virtudes do produto e que o objetivo primário não é vender mas também fazemos muitas campanhas a dizer só para este setor cerâmicas só para este mês este tipo de produtos carrega ali e tem acesso a um preço especial neste caso isto é um aspirador que vai aspirar fornos em panificadoras em que nós temos um preço de campanha temos vários calls to action para a pessoa poder trabalhar connosco temos um parceiro local que anunciamos portanto neste caso era no Algarve e portanto arranjamos várias maneiras da pessoa interagir isto é testado isto é testado isto é testado através de outra ferramenta e portanto nós tentamos perceber qual é o caminho mais óbvio para todas as vezes que voltamos a fazer isto estarmos a maximizar fazemos AB isto num Z é azul noutros tem outra cor vamos vendo o que é que funciona melhor portanto isto faz parte do marketing digital estar constantemente a testar e se a pessoa quer ir embora um exit intent precisamente para ainda assim vamos tentar apanhá-la mas vamos pensar portanto vamos pensar que a pessoa não converteu uma outra coisa que nós fazemos também é colocamos-lhe um pixel de remarketing para que depois quando a pessoa está no Facebook a falar com os amigos ou está no Google ou está no outro lado qualquer o nosso anúncio vai atrás dela em termos de páginas de aterragem estas são aquelas que estou mais habituado são as que eu defini como sendo mais eficientes dependendo do vosso budget e do que é que vocês querem fazer deixo aqui só apenas uma nota isto é uma ferramenta que também recomendo vocês utilizarem porque quando vocês quiserem perceber o que é que está a acontecer no vosso site quando quiserem lançar perguntas qualitativas que não têm a ver com a quantidade de interações que as pessoas fazem têm a ver com o que é que elas fazem onde é que elas carregam mais qual é o comportamento na página isto era aquilo que eu vos dizia há bocado quando vocês eu aterro na vossa home page tem que haver uma sequência lógica a sequência lógica é o que é ir a ir à página de pricing se vocês são uma empresa de IT a ir à página de produtos se vocês são uma empresa que vendem produtos físicos ou seja vocês têm que medir de quem entra qual é que é a percentagem de pessoas que vai para a próxima fase quantos é que adicionam ao cartão neste caso que é e-commerce quantos é que fazem check-out isto tem que ser analisado tem que ser medido tem que ser incrementado porque em última análise isto é a vossa receita ok o mesmo para formulários meto um campo meto dois qual é que é o decréscimo que eu tenho quando faço um formulário quando nada funciona tentamos tudo fizemos o melhor caminho possível quisemos que a pessoa fosse mas a pessoa simplesmente vai-se embora do vosso site então vamos nós atrás dela a ferramenta que eu prefiro por uma questão de targeting é o perfect audience o perfect audience permite atribuir parâmetros UTM da Google para campanhas portanto eu quando faço uma campanha no Facebook eu especifico a source a origem qual é a campanha etc isto permite eu especificar laser qual é que é as pessoas que entraram numa tonada página de aterragem que saíram e que eu quero que vão atrás delas com tonada anúncio ok esta é só uma lógica quando ao que eu falei de conteúdo nós podemos pensar e espera-me um curso de Adobe InDesign que vai-me demorar horas a tirar se for online ou dias a tirar se for numa flag há alternativas que funcionam bem o Vasco tem não sei quantas demonstrações disto que podem ver facilmente e portanto nós não precisamos ser especialistas em design mas precisamos ter a capacidade rapidamente de criar conteúdo ok então indo para outro ponto que vocês podem captar pessoas para vir ao vosso site é por email marketing este é um processo que eu chamo de não otimizado nós neste momento não usamos este processo mas já o usamos durante bastante tempo em que é um processo muito simples se eu defino um CAI quero trabalhar cerâmicas por exemplo vou buscar uma base de dados integro no meu CRM crio uma página de aterragem crio uma campanha crio um email envio se consigo conversão automaticamente vai para a equipa comercial mas se eu não conseguir conversão eu vou estudar as analíticas do email e eu após ter tirado a pós-graduação fiz vários erros onde eles eram se abriu eu vou contactar e isso levou a um problema que nós já vamos ver mais à frente se passa o critério das vossas analíticas vocês mandam para ser contactados especificamente e registram no CRM se não passa o processo acaba então quando há pouco eu dizia que nós temos que começar a pensar em prever a nossa faturação e automatizar o nosso pipeline vocês têm que começar a pensar estatisticamente isto foi uma métrica que para mim funcionou durante algum tempo que era eu sabia que tinha que mandar x emails por mês sabia quais eram os códigos de atividade que eu queria rodar ao longo dos meses nunca fazia mais do que 3 contactos por ano para o mesmo código de atividade por razões lógicas que são as pessoas que fazem unsubscribe e acabou conseguia porque tinha um critério porreiro que era se abrir então está interessado então conseguia que um em cada set eu selecionasse para analisar mas depois tinha um problema 129 chamadas por dia isto está para nascer quem consegue fazer isto num negócio de business to business depois conseguia ter oportunidades conseguia até ter um rácio melhor que este a nível de vendas isto era o valor médio que eu tinha histórico e portanto o meu objetivo neste canal era este problemas que isto tinha 1 isto não é humanamente possível e portanto nós aqui optávamos por diminuir o critério que é ok eu puxo se abriu então e quem é que abriu duas vezes e quem é que abriu três e estamos a encurtar a nossa amostra porquê porque a pessoa que eu tinha no telemarketing não consegue fazer 129 chamadas por dia para qualificar mas mais importante ainda o facto de abrir uma vez pode ser meramente curiosidade a pessoa não está de toda interessada e portanto muitas das chamadas que fazia acabavam por ser chamadas que não tinham qualquer tipo de eficácia porque a pessoa dizia não, não, olha eu vi pronto obrigado por ter enviado mas não estou interessado portanto e nós não tínhamos nada que nos ajudasse a dizer epá mas então vamos ter que criar aqui um processo de alguma forma automático para que me diga desta amostra que parece porque interagiu como é que eu digo só àqueles que estão mesmo interessados mas depois eu tenho um problema ainda mais grave que é eu não queria mandar 20 mil e-mails eu queria mandar 100 mil e-mails por mês então se isto não é possível como é que vai ser possível com 100 mil e-mails ok portanto este é o problema número um que fica para pensarem porque é que nós vamos para o marketing automation vamos para o marketing automation porque eu tenho que arranjar automatismos seja nas pessoas que vêm ter comigo seja automatismos quando sou eu que vou ter com as pessoas e-mail marketing outbound para que eu consiga atingir escala mas que de alguma maneira não esteja a criar um call center de 20 pessoas para trabalhar comigo temos que arranjar maneiras de fazer isso e essas ferramentas são disponíveis no mercado nós não as usamos em Portugal mas elas são disponíveis ou quando eu digo não as usamos enfim então no inbound isto é um processo muito simples de marketing automation em que a pessoa aterra numa página da terraja há um formulário para a pessoa fazer um opt-in se converte faz o download da oferta que nós temos para dar um e-book um vídeo o que seja recebe uma tag que é o interesse naquilo que nós estamos a promover vai para uma dynamic list e vai para um engagement ok se a pessoa não converte recebe uma tag de cold lead portanto não está interessada e vai para um programa o que é que é o programa de cold lead são programas que nós vamos mandar um anúncio do blog depois que temos três semanas sem chatear mandamos outro post do blog e o que é que nós queremos fazer o nosso único objetivo é quando é que ela reage outra vez quando é que ela carrega e vai ler o artigo e se vai para o blog eu depois tenho na página do blog não sei quantos calls to action a razão por que se faz blogs para além de uma razão educativa é porque é a página preferencial para eu ter calls to action ok e ainda por cima calls to action se eu conseguir ter banners seletivos eu posso ter calls to action relacionados com o artigo que eu estou a escrever ok se mesmo assim como a pessoa não reagiu então eu aplico-lhe o remarketing e vou outra vez atrás dela com um anúncio diferente o mesmo lógico o que é que eu quero que ela venha outra vez para a página da aterragem ok então entrou num programa automático portanto aqui tínhamos dito reagiu dynamic list programa automático sim senhor programa automático então o programa automático o que é que nos diz eu estou a testar várias fases e eu vou dizer assim ok eu quero explicar qual é a diferença dos meus aspiradores para um aspirador doméstico convencional muito bem a pessoa leu fez download do e-book fez 10 pontos a seguir tem um vídeo do one pack nós mostramos às pessoas olha se comprar isto é o que vai receber tem isto tem este acessório faz esta função tem estas vantagens não sei o que viu o vídeo ou não viu o vídeo viu o vídeo 10 pontos a seguir olha os nossos sacos são quase como um filtro estão bons e aprovados pela British Energy Foundation são sacos de 3 camadas filtro EPA explica demonstra tudo viu mantém o interesse 10 pontos a seguir temos várias hipóteses de trabalhar é e-commerce tem loja online cupão e vamos tentar automatizar o processo não é e-commerce eu preciso de falar com a pessoa a partir do momento em que a pessoa passa ao threshold que eu defino como sendo o threshold ideal e aqui não há regras há empresas que têm thresholds de 300 pontos há empresas que têm thresholds de 65 pontos portanto vocês têm que analisar o que é que é bom para vocês mas quando passam aquela pontuação mínima então sai um alerta automático para a equipa de Insight Sales não são os vendedores de rua é uma equipe interna da empresa para dizer parece estar aqui um interessado quando eu digo parece é estatisticamente parece estar aqui um interessado porque também como vocês devem compreender há quem faça isto tudo só por curiosidade porque gosta porque quer ver mas não quer comprar mas estatisticamente isso não é verdade ok também tem o contrário que é eu apresentei olha não viu então vamos criar aqui uma lista de follow-up vamos tentar enviar notícias de blogs vamos ver se reage reage ou não reage não reage vai para aqui se reage vai para um re-engagement program um re-engagement program é um programa que vocês utilizam para voltar a colocar leads que aparentemente não estavam interessadas num processo outra vez para vocês definirem isto é um processo muito básico portanto é uma situação de diferenciação para que em cada fase do processo autopático se a pessoa se baldar nós colocamos outras formas de virmos a apanhá-la mais tarde isto em termos de programas é assim que funciona isto é uma funcionalidade que chama-se Engagement Studio faz parte do Salesforce que é a solução de marketing automation da Salesforce isto está integrado com o CRM portanto o que é que eu também vos queria explicar o CRM sendo a casa onde nós temos toda a informação da empresa comercial como há bocado vos disse a conta tem que ter as reclamações as campanhas de marketing as oportunidades passadas o que ganharam o que perderam porque é que ganharam porque é que perderam tem que lá estar tudo explicado não pode ter nada na cabeça dos comerciais tem que estar tudo, tudo no CRM vocês têm que ter a capacidade eu tenho que ter a capacidade se o Nuno tiver a analisar 10 oportunidades e amanhã me disser olha gosto muito disto mas a minha vida é noutilada e eu tenho que seguir eu tenho que ter a capacidade de em 2 segundos carreguer as oportunidades do Nuno e passo para o João e o João vai ver o que é que o Nuno estava a analisar eu não tenho que estar a fazer uma reunião mas vocês têm que se juntar para passar trabalho isso não existe está no CRM mas depois tenho outras ferramentas periféricas como o Martin Automation o Sales Automation em que eu vou desempenho funções faço os meus critérios de seleção no Salesforce disparo a informação para essas ferramentas elas fazem isto tudo e depois a informação que vai acontecendo abriu, não abriu clicou, não clicou foi para a TG A foi para a TG B foi para o processo automático tudo isso fica registrado no Salesforce e portanto como veem isto é um processo que começa mandou-se um e-mail e foi-se ver este e-mail tinha 3 produtos clicou no produto 1 clicou no produto 2 clicou no produto 3 conseguimos saber exatamente quantos ok, se clicou vamos programar ações se não clicou então pelo menos abriu se abriu vamos programar ações também não abriu então vamos programar ações e tudo isto manda reparem se abriu mas não clicou vai para uma lista que diz interesse para possível follow up esta lista tem outra dynamic list que vai fazer outro programa automático portanto eu consigo enviar o mesmo prospect entre vários programas automáticos não sou eu que estou a escolher ele é que conforme as iniciativas que ele faz ele é que vai vai no fundo ou seja nós tentamos distribuir o marketing que o cliente quer procurar ou o possível cliente quer procurar e portanto à medida que ele vai escolhendo eu vou criando alternativas de fuga para dizer não vamos insistir nisto se não é isto que ele quer porque se ele quisesse isto ele estivesse interessado ele ia reagir à documentação que nós estamos a fazer ok e depois quando as pessoas parecem ver não estar interessados o que é que nós começamos a fazer ok eu tinha aqui 4 produtos ele nem sequer clicou em nenhum mas eu quero fazê-lo passar pelos produtos então alternativamente mandamos-lhe o produto 1 reagiu não, não reagiu produto 2 reagiu não reagiu produto 3 agora temos que saber fazê-lo de maneira que não seja massacrante isto depois há muitas estratégias de marketing automation mas a ideia que vocês têm que reter é tudo isto são raciocínios lógicos nós dizemos automatizar um pipeline ele não é automático ele não aparece do nada nós definimos um processo e testamos o processo e muitas vezes temos que mudar porque ele não funciona portanto o conselho é começar com coisas simples a coisa mais simples de todas é um onboarding eu ganhei agora um cliente vou-vos dar um exemplo vocês foram agora uma grande superfície e compraram um aspirador Philips qual é o onboarding que vocês têm da Philips estou a falar Philips que podia ser outra marca qualquer zero porque nem há maneira de tracking que foram vocês que compraram vocês compram um produto hoje em dia no mercado é difícil haver empresas que se for preciso vizinho lhe um e-mail e dizer olá Sara muito obrigado por confiar na nossa marca já vi que comprou o produto tal 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 se quiser vamos-lhe agora enviar alternativas tem aqui uma knowledge base para aprender a funcionar melhor com o produto tem aqui vídeos de demonstração como é que faz a manutenção do produto isso quase não existe isso nos Estados Unidos é standard vocês terem uma noção portanto sempre que conseguimos fazer tracking das pessoas devemos colocar um programa de onboarding como é que isto se faz de uma maneira muito simples a pessoa compra-vos um aspirador compra-vos uma máquina compra-vos o que quiser vocês criam um processo de ampliação de garantia com o registro no site se a pessoa se fosse registrar no site para aumentar a garantia vocês já podem fazer um bom onboarding ok esse é um dos exemplos então nós instalámos o cookie porque a pessoa reagiu ao programa automático então nós conseguimos saber tudo o que ela faz aqui as páginas está aqui os formulários landing page para onde passou que páginas visitou 71 páginas que visitou aqui neste dia a esta hora quais páginas? estas mas mais importante visitou duas páginas scoring 2 porque visitar uma página não é assim tão importante carregou num tracking de email scoring 3 aqui visitou 71 páginas foi mesmo um scoring de 71 e portanto à medida que a pessoa vai fazendo nós vamos atribuindo um scoring visitou páginas de carreiras menos 10 não faz sentido ainda bem que ele quer trabalhar connosco mas não nos quer comprar nada ok páginas visitadas vocês conseguem saber portanto conseguem saber inclusive o percurso como é que a pessoa fez e por exemplo então mas se agora trouxer 5 mil pessoas do facebook para a minha página eu vou ter que andar a analisar isto não por isso é que nós temos o threshold nós queremos ser notificados automaticamente de todos os que passaram o threshold mínimo ok mais importante a ferramenta de marketing automation é o marketing que trabalha com ela se eu passei o threshold eu já vou passar isto para alguém do inside sales para falar não é o comercial de rua lembram-se que eu disse no início se não é recorrente o comercial de rua sai com reunião marcada com interesse para ouvir com necessidade e que o timing é agora para comprar se isto não é válido o comercial de rua não sai porque é muito caro ok aqui é o comercial ainda que vai pré-qualificar mas agora é uma chatice porquê porque aparentemente o sistema de marketing automation me disse esta pessoa tem interesse e portanto vê lá se ela não quer comprar e eu tenho que passar isto para um comercial mas nós podemos estar ou fisicamente em sítios diferentes ou o programa pode estar constantemente a debitar pessoas como é que se consegue saber isto como o programa de marketing automation que é o Salesforce está integrado com isto que é o programa Salesforce CRM e o CRM é o trono de tudo eu tenho aqui o comercial tem aqui todas as atividades que aconteceram e portanto quando o programa notifica a dizer há aqui uma pessoa com possível interesse no produto A porque ultrapassou o threshold 100 ele vem aqui e percebe porque é que ele de facto está interessado e por onde é que ele passou resultado nós não precisamos falar uns com os outros para fazer a máquina andar ok porque é que as ferramentas de email marketing não permitem fazer o que o marketing automation faz primeiro ponto o email marketing pode ter autoresponders mas se vocês colocam numa sequência é muito difícil tirar-vos esta sequência porque é porque se a meio caminho o prospect que está a interagir com vocês vai três vezes à página do site a um produto diferente já está mas um programa de marketing automation detecta isso e tira-vos a tag e coloca-vos outra tag ok depois o mesmo contacto pode-se repetir em diferentes listas porquê? porque se eu estou a fazer um autoresponder de vários produtos posso ter o problema de que se eu estou a inscrever-me em autoresponders os autoresponders vão todos continuar há algumas ferramentas de email marketing que permitem dizer algo do género se está no autoresponder A não vais para o autoresponder B mas nem todas e portanto isto pode ser uma confusão porque a pessoa decidiu testar tudo e vai para todo lado num programa de marketing automation isso não acontece depois também não permite mudar o contacto entre diferentes fases do funil porquê? porque a pessoa aparentemente parece estar mais avançada no funil com mais interesse mas se de repente deixa de fazer interações e se se balda a tudo o que vocês colocam como seja o processo automático vocês têm que lhe pôr uma tag do género warm lead há ali algum interesse mas ainda não é agora e as warm leads têm que ter um processo diferente para serem trabalhadas ok? No marketing automation os contactos são dinâmicos eles podem andar a transitar todas as semanas de lista para lista dependendo do que eles fazem não somos nós que definimos o caminho ou melhor sendo mais específico nós prevemos todos os caminhos possíveis mas o real interesse da pessoa é que faz com que ela se inscreva ou saia de diferentes processos automáticos permite integrar o comportamento como uma regra comportamento como regra é o que é que ela fez no site quantas páginas visitou quantas vezes voltou à mesma página dentro do prazo de uma semana tudo isto é parametrizável o contacto pode iniciar uma sequência e ser transferida para outra que foi o que eu falei portanto se deixa de mostrar interesse por aquele produto e começar a mostrar interesse para outro o programa vai detectar isto e vai transferir a pessoa e criando regras lead scoring e threshold limit vocês podem ser notificados automaticamente um programa de marketing automation pode ser muito confuso pode este é só assim um bocadinho confuso mas a verdade é que isto tem isto tem todos os caminhos possíveis e como vocês veem é possível a pessoa vir a detectar determinados pontos e ter que voltar para trás porque se está a determinar pelo comportamento que está a ter que não é aquele o caminho certo o programa detecta vocês têm programas para onboarding obrigado por ser agora nosso cliente e acontece isto que geralmente são e-mails de cortesia e-mails a explicar knowledge base se for máquinas quase sempre tem lá um vídeo como é que se faz a manutenção da máquina portanto estamos a ajudar o cliente a trabalhar melhor com o produto que ele já decidiu comprar podemos ser top of mind se tem uma lead que é uma warm lead e que ok ele até viu o primeiro vídeo sim fez o download do PDF mas já não seguiu em frente vamos-lhe mandar um blog depois vamos-lhe mandar um PDF com um estudo de mercado acerca do que é o nosso produto e o produto da concorrência vamos ver se conseguimos aquecer isto um bocadinho mais se a pessoa começa a reagir o que é que nós fazemos tiramos do programa do warm lead interesse no produto A interesse no produto B sempre a mesma coisa o re-engagement a pessoa virou uma cold lead não teve mesmo interesse eu recomendo-vos se vocês fizerem passar alguém por um programa de marketing automation e a pessoa depois não quer estejam 90 dias no mínimo sem mandar email nenhum porque senão é muito sacrificante e o que vocês não querem é que a pessoa diga chega unsubscribe aí é dead acabou não fazem mais nada com ela ok aplicações eu uso Salesforce mas nem toda a gente tem Salesforce estas são duas das melhores aplicações de marketing automation principalmente esta Wontrapor tem evoluído muito nos últimos dois anos permite-te fazer muito esta aplicação é gráfica e portanto vocês desenham o caminho todo com grafismos esta é sequencial mas fazem exatamente a mesma coisa ok os preços são idênticos portanto são aplicações que têm um preço de entrada mais simpático e conforme eu vos disse nos Estados Unidos há especialistas que basicamente ajudam redes de cabeleireiros a fazer marketing automation lojas de pet animals que querem fazer marketing automation com clientes para promoções o marketing automation generalizou-se de tal maneira que há consultores para mercados específicos de marketing automation ok isto são exemplos de scoring ok para preencher formulários vamos imaginar que eu tenho um produto que o alvo é PMEs ok então se o número de empregados está numa zona intermédia eu pontuo mais se é uma empresa muito grande eu pontuo menos se estou a avaliar CRMs conforme o estado em que está a avaliação eu tenho isto se eu estou a vender um produto que é relacionado com a Salesforce se a pessoa já utiliza a Salesforce eu pontuo mais ok isto tem que ser adaptado ao vosso negócio exemplos de scoring fez download do white paper 10 fez download de uma brochura de PDF 15 se visitou a página central 7 se visitou uma página de produto 10 se visitou a página de pricing quando estamos a vender ferramentas digitais quem vai ao pricing já não tem dúvidas que quer mesmo a ferramenta vocês quando vão ver quanto é que custa é porque estão a pensar seriamente no assunto pois podem não ter budget ou seja vocês podem querer aquela ferramenta mas não vai ser aquele fornecedor em concreto mas se vamos estudar o pricing é muito importante ok e depois aqui claro se faz um unsubscribe tira se faz um comentário negativo numa rede social tira se visita a página de carreiras tira etc isto também é uma parte importante que gostava que pensassem que é quando nós fazemos alguém ir para uma página de aterragem e essa pessoa tem que preencher um formulário há uma figura que as ferramentas de marketing automation têm que chama-se progressive profiling o que é que isto significa progressive profiling é vocês viram há bocado no Hotjar que quando nós experimentamos fazer um teste AB em pedirmos nome, sobrenome e e-mail ou nome, sobrenome e-mail e cargo na empresa ou nome, sobrenome e-mail cargo e indústria à medida que vocês vão aumentando os campos a vossa taxa de conversão vai diminuindo então não nos interessa numa primeira fase criar um formulário enorme a não ser que de facto aquilo que vocês estão a oferecer é de tal forma importante que têm a certeza que a pessoa vai preencher vou-vos dar um exemplo para aprenderem marketing automation e para aprenderem a ter alguns exemplos de sequências não há livros em Portugal não há blogs portanto tudo o que eu aprendi aprendi a consultar blogs ingleses a falar com americanos a ter conferências às duas da manhã por Skype em que eles mostraram como é que as ferramentas trabalhavam e portanto quando chega a um ponto que nós queremos de facto ter informação para fazer a avaliação de quem é que está lá mas não temos informação e de repente alguém diz assim olha nós somos a Salesforce e temos aqui as 10 menores práticas para criar exemplos de marketing automation se eu quero fazer marketing automation e não há informação disponível aquilo tem muito valor então eu vou lá preencher 15 dados experimentem ir à página Salesforce e fazer o download de um ebook qualquer que diga qualquer coisa do género as 10 menores práticas de marketing automation para aumentar o seu pipeline e eles vão-vos pedir o nome o sobrenome o e-mail o telefone a empresa que carga é que têm quantos sabedores têm vão-vos pedir tudo e vocês vão preencher porque a informação que está ali vocês não arranjam mais lado nenhum e eles sabem disso ok? agora se estamos a dizer conheço os aspiradores no Matic veja a diferença tecnológica de ter um motor por cima em vez de um aspirador convencional doméstico normal isto até pode ser interessante para vocês mas quando vocês virem que eu estou a pedir 10 coisas vão-me vou comprar outro aspirador portanto o Progressive Profiling o que é que faz? vocês pedem nome, sobrenome e-mail e oferecem aquilo que ele tem para oferecer um PDF mas entretanto mais à frente é importante saber quem nós temos à nossa frente e se eu estou a oferecer por exemplo um vídeo demonstrativo de alguma coisa que é importante para as pessoas então temos o formulário programado para dizer assim este contacto já preencheu o nome, o sobrenome e o e-mail se sim então agora pede-lhe qual é o cargo dele que num aspirador doméstico não faz sentido mas num formulário de Business to Business faz todo o sentido e a pessoa se de facto está a custar primeiro ponto custou da primeira informação que vocês lhes deram segundo está interessado na segunda informação e tem que dizer o que? que sou diretor financeiro ou que sou diretor informático se a pessoa tem interessado a pessoa diz mas isto é sequencial para não maçar e portanto por isso é que se chama Progressive Profiling e a confiança também está a aumentar porque à medida que eu vou tendo mais informação da empresa eu vou criando ou não um maior relacionamento com ela então estou disponível para dar mais informação ok? então vamos imaginar o seguinte temos o Prospect A que é aqui este universitário que andou no vosso site e foi ver tudo e mais alguma coisa e tem um score de 173 e temos aqui uma VP de Marting uma Vice President de Marting que foi ver as páginas que lhe interessavam e também foi 57 o Grade diz assim se é um Vice Presidente de Marting isto deve ter muita importância para nós há menos porque não é o CEO se é um estudante F mas este tem um scoring maior este fez mais coisas no nosso site qual é que nos interessa? é claro, não é? então as ferramentas de Marting Automation têm sempre duas dimensões para parametrizar quando é que eu sou avisado do tal threshold mínimo porque a primeira regra diz assim se passar 100 eu quero ser notificado mas há uma regra mais importante que diz assim é um VP quer ser já notificado ah mas só fez dois pontos não interessa quer ser notificado isto chama-se Grading ok? então se eu tenho o Grading se eu tenho o Scoring e se tenho isto integrado no meu Salesforce e os meus comerciais seja os internos seja os externos trabalham em Salesforce não trabalham em Pardô que é o programa de Marting Automation eu tenho que arranjar uma maneira de lhes dizer olha das centenas de situações que tu estás a receber pá tenho que arranjar uma maneira de tu conseguiste priorizar então ele tem acesso às leads e isto já vem tudo ranqueado do programa de Marting Automation para dizer olha aparentemente não se esqueçam que isto é estatística aparentemente este senhor é mais importante que este senhor aparentemente ok? mas nós temos que ter um critério para trabalhar e portanto seguimos o aparentemente porque vamos nos enganar mas estatisticamente não nos vamos enganar ok? este pode ser publicado porque isto era confidencial há uns anos agora já não é porque eles publicaram este era um sistema de definição de life cycle de lead que a Marqueto utilizava há uns anos e que tinha uma coisa que eles chamavam fast lane o que é que é fast lane? é se eu vou ao site e lhe peço logo para ser contactado não há dúvida alguém fala já com eu não passa por Marting Automation não vai para nenhum engagement program é direto fast lane mas há outros que vão para uma página de aterragem e vão para uma base de dados e nesta base de dados eu vou fazê-los passar por processos automáticos dynamic lists scoring o que seja passou-se 65 pontos que era o threshold limit que eles tinham então tarefa para as vendas contactar ou por e-mail ou por uma chamada telefónica que seja personalizável dentro de 24 horas e criar aqui se não conseguir criar aqui mais 2 e-mails que sejam personalizáveis para num espaço rápido 21 dias chegar ao fecho desta lead se falamos que a pessoa e ela não está interessada é desqualificada se falamos e ela está interessada foi criada uma oportunidade para as vendas irem tratar porque a pessoa aqui que fala mais uma vez é inside sales se não conseguimos fazer nada disto ou seja imaginemos que a pessoa até está interessada mas o timing não é agora ou seja ela é quem decide tem a autoridade tem a necessidade mas é para daqui a 6 meses top of mind metemos-la dentro de outra lista em que dizemos assim aqui não há dúvida que há interesse não é já mas não vamos estar 6 meses sem tocar lá a porta temos de estar 6 meses a aparecer tem que haver coisas que a pessoa um dia vai ao e-mail e ui está aqui a marca então colocando-la num processo automático e volto outra vez ao princípio ok outbound outbound segue um processo diferente portanto lembram-se há bocado daquele processo que era não otimizado portanto tem que gerar vamos leads a mais mas agora temos um problema nós não queremos mandar 20 mil e-mails por mês queremos mandar 100 mil e-mails por mês para criar massa crítica porquê? porque nós estamos sempre à procura dos nossos 4% para vocês terem uma noção outbound se vocês conseguirem 4% de interesse não é vendas é 4% de interesse vocês estão nas best practices mundiais 4% ok então eu mando o e-mail vocês testam tudo testam se carrega aqui se carrega aqui como é que se testa? cada coisinha destas a imagem o botão tem uma coisa que se chama em marketing automation ou em marketing automation custom redirect links esses links vão-nos dar por parâmetros google utm qual é que é a campanha se vem na foto se vem no botão se o botão é vermelho se o botão é verde qual é que foi o teste que vocês fizeram e quando chega à página da aterragem qual é que é a atribuição que vocês lhe dão atribuição porquê? porque se essa pessoa mais tarde for ao site e vocês sabem que ela foi ao site porque este lá o cookie e se ela comprar ou gerar uma lead vocês conseguem perceber o caminho todo e qual é que foi a origem de onde é que veio então eu vou ver os email analytics e atualmente eu tenho um critério que é se clicou e foi para as páginas da aterragem perfeito se converteu melhor ainda mas se não fez mais nada pelo menos se abriu 3 vezes e porquê que é as 3 vezes? porque se abriu uma vez porque não o conhecia está excluído se abriu uma vez e reencaminhou a dizer vejam lá se isto interessa a alguém e alguém abriu mas não fez mais nada está excluído 3 vezes já dá uma probabilidade razoável de ou é a mesma pessoa e parece estar interessada ou reencaminhou e a pessoa que abriu abriu pelo menos mais do que uma vez também é verdade que pode haver o reencaminhamento do reencaminhamento isso acontece mas já não é tão provável muitas vezes vocês estão a lidar com emails que são emails gerais e o que vai acontecer é que a pessoa que tem a caixa de email geral diz isto é para um engenheiro tal reencaminha e ele abre se ele volta a abrir nós vamos querer saber alguma coisa a mais se ele não volta a abrir nós esquecemos e não passa no critério qual é o problema? é que este critério mesmo assim dá 4 a 6% de passagem se eu estou enviando 100 mil emails são 4 mil a 6 mil entidades que eu tenho que contactar todos os meses se vimos que com 20 mil eram 129 chamadas telefónicas nem vale a pena aqui fazermos contas mas é impossível não é? então como é que isso se resolve? nos Estados Unidos houve algumas entidades que disseram eu tenho que arranjar uma maneira de a mesma pessoa poder trabalhar centenas ou milhares de entidades de forma automática e tenho que cobrir tudo eu preciso de fazer chamadas telefónicas eu preciso de enviar emails mas mais importante eu tenho que ter conteúdo para que quando mando emails a pessoa abrir o PDF eu tenho que chegar ao ponto de perceber qual é o conteúdo que abre mais e que tem mais sucesso qual é que é a página que as pessoas veem mais porque se eu tiver um PDF com 7 páginas estas ferramentas permitem ver página por página o que é que está a ter mais sucesso que é para eu arranjar maneiras também dentro destas ferramentas classificar pontuar para perceber quem tem mais interesse portanto reparem o marketing automation com o scoring e com o grading está-vos a pontuar o inbound nós agora estamos a pontuar o outbound que é aparentemente quem pareceu clicar 3 vezes e quem clicou mesmo desculpem quem pareceu abrir 3 vezes e quem efetivamente clicou e foi às páginas da aturagem então começamos a criar aqui uma disciplina intermédia que é eu tenho os profissionais do marketing e o marketing define as campanhas faz o marketing automation faz o conteúdo trabalha o SEM o SEO as redes sociais tudo isso o marketing faz qual é o objetivo site conversão está claro para todos tenho as vendas que é os comerciais técnicos montam-vos a máquina desmontam a máquina demonstram explicam ao cliente presencialmente no nosso caso temos comerciais que enfrentam um cliente duas em três vezes fecham que é uma taxa elevadíssima mas isso acontece portanto tecnicamente são pessoas com muitos anos de experiência e o que é que nós não queremos se eles têm muitos anos de experiência e são bons então também são caros demais para fazer prospeção isso está claro então temos que arranjar uma disciplina intermédia que nos vai fazer a pré-qualificação o que nós chamamos de Insight Sales ou Sales Development que nos vai fazer a pré-qualificação de todos estes contactos venham eles do inbound ou venham eles do outbound para que após conseguirmos fazer essa qualificação possamos fazer o trabalho todo e os comerciais quando saem já saem efetivamente para fazer algo em concreto ok? então no processo que há bocado tínhamos surge agora aqui uma área que é dizer assim calma isto tudo continua a ser verdade e o Martin qualifica sim senhor mas agora o Sales Development tanto para as oportunidades inbound como para as oportunidades outbound vai ele primeiro fazer um trabalho e só o que resultar desse trabalho é que vai ser considerado uma lead qualificada para as vendas se o comercial das vendas disser eu liguei e de facto a pessoa está interessada portanto ainda assim isto tem que ter um alinhamento com isto ok? então como é que fazemos isso? passamos a ter em empresas pequenas provavelmente é a mesma pessoa mas em empresas de alguma dimensão já são pessoas diferentes nós temos pessoas diferentes em que um trata todos os contactos inbound qualifica as leads verifica o que é que o Martin Automation determina como sendo o threshold que já passou e que tem que contactar faz o primeiro contacto com o prospect e determina se isto é ou não é uma inbound lead a pessoa que está aqui trabalha com bases de dados o que é que é importante para uma empresa como nós? cerâmicas metalúrgicas nós vendemos equipamentos profissionais de limpeza temos alguma sorte que sorte mas também nos dá escala que é praticamente todas as áreas e setores económicos precisam limpar e portanto o que é que vai acontecer? nós temos que arranjar uma maneira de num ano três ou quatro vezes por ano contactar todos os setores de atividade económica que parecem estar interessados nos produtos que eu vendo não quer dizer que eles estejam mas os nossos produtos servem-nos para eles têm fábricas têm zonas de produção portanto vamos contactá-los então há uma estratégia central cria-se estas oportunidades manda-se os e-mails faz o tal volume que cria quatro a seis por cento de resposta mas depois falta-nos concretização humana ok então esta é a informação que circula entre os vários departamentos as vendas têm que dizer o que é que funciona para se criar conteúdo este tem que dar roi às vendas se eu estou a gastar x dinheiro para fazer alguma coisa quanto é que eu estou a vender em oportunidades para saber se estou ou não estou a ter lucro o marketing passa leads ou sales development que geralmente são inbound este passa feedback olha tu passaste nesta lead mas eu contatei e a pessoa não está tão interessada portanto temos que rever os critérios as vendas passam pipeline progression para aqui ou seja o resultado do trabalho do departamento de sales development passa-se olha parece haver aqui pipeline para tu trabalhares estes vão confirmar e dizem sim senhora há ou não há então se isto tudo está a ser metido na plataforma de CRM então eu consigo começo a conseguir até dados de qual é o pipeline que eu gero todos os meses o pipeline que eu estou a gerar todos os meses é tudo o que resulta do trabalho do sales development representative portanto daquele departamento intermédio seja de inbound seja de outbound que diz assim olha oportunidades por mês estamos a criar x isto tem um valor isso chama-se pipeline pipeline oportunidades de negócio que ainda vamos ter que converter em vendas ok e depois isto é oportunidade de tipo 1 isto é oportunidade de tipo 2 neste caso concreto que eu vos trouxe aqui tinha que haver já uma conversa entre o Martim e as vendas porque se eu estou a criar 369 mil euros e as vendas dizem que só 77 mil é que são bons para vender há uma falta de alinhamento ok depois vocês conseguem saber quem é que são os comerciais internos e externos que estão a pegar nos produtos e conseguem criar métricas e portanto isto no fundo quando nós queremos começar a explicar porque é que a Salesforce em Maio está a dizer que em Março de 2018 vai fatorar x com este resultado não é mais nem menos porque 1 eles sabem isto por mês quanto é que queriam 2 sabem quanto é que é aceite e 3 sabem quanto é que se vende se tem uma disciplina diária que lhes diz temos que fazer estas chamadas temos que conseguir que destas chamadas 20 sejam chamadas com potencial de negócio em medida do tempo de fala é medida dos e-mails enviados o pipeline criado por dia por comercial o número de oportunidades criadas e fazemos isto semanalmente e mensalmente então eu consigo começar a ter uma avaliação de todos os meus comerciais internos qual é a performance deles posso-vos dizer que este quadro isto não é meu este quadro é da Salesforce eu estive recentemente na Irlanda e disponibilizaram-me este quadro e o que eles me disseram é assim o dia começa às 9 da manhã ao meio-dia há uma pessoa que avalia isto ao meio-dia e meio alguém está a receber um telefonema a dizer o que é que se está a passar isto é no dia isto não é passado um mês tirámos os mapas é pá estamos com fraco performance nestes comerciais é pá o pipeline não está a ser gerado bem não isto é gerido ao dia no próprio dia sabemos isto no próprio dia tomamos uma ação corretiva e portanto a vantagem de trabalhar com ferramentas de automatização de pipeline é que nós trabalhamos ao dia trabalhamos online não há reunião mensal há sim reunião para testar isto alinhamento porque é que não está a funcionar agora do ponto de vista de resultados é ao dia e então se eu sei que tive 4 a 6% que dá-me 4 mil a 6 mil contactos que eu tenho que gerir eu tenho que arranjar uma maneira que seja de escala e um processo repetido que não deixe ao critério do comercial que está a trabalhar o que é que vai fazer mas que o ajude então eu posso criar uma sequência que dura 26 dias em que tem 6 touch points e porquê que tem 6 touch points? porque está provado cientificamente que entre contactarem uma vez ou contactarem 6 o vosso grau de eficácia sobe de 30% para 90% vocês dizem 6 vezes a mesma pessoa mas isso não é mal não nós temos que ser politicamente persistentes e portanto estes e-mails vocês provavelmente enfim em Portugal não se utiliza muito isto mas estes e-mails são sempre e-mails na perspectiva de valor do lado do cliente e claro que há de haver um sexto e-mail ou há de haver um sexto touch point que aqui já diz deixa um voice mail olha estou a assumir que se calhar já não está a avaliar o meu serviço e o produto mas se ainda estiver interessado quero saber e já agora fica aqui com um formulário aqui dos nossos produtos ou com um pdf dos nossos produtos só para ficar como referência isto chama-se um breakthrough email é um email que é ok eu assumo que passado 6 vezes cada um vai para o seu lado ok mas porquê que é importante deixar esse email com o pdf tem noção? porque existe uma coisa no marketing digital que é válido para tudo é válido para e-commerce é válido para isto que chama-se a cauda longa long tail e o que acontece é que um ano à frente este cliente que vocês politicamente insistiram em falar com ele e ele nem à sexta vez quis falar com vocês porque isto implica se correr o processo todo implica no response ok ele vai precisar um dia ou pode precisar um dia de um equipamento vosso ou de um serviço vosso e ele vai dizer espera aí numa tique eu lembro-me de qualquer coisa de há uns meses atrás e vai à caixa de email e está provado que mais de 90% das pessoas não apagam o email histórico haja espaço para isso e portanto vai-lhe aparecer tudo isto que vocês andaram a escrever e ele vai-vos contactar o problema é que se ele não disser que foi daqui vocês vão pensar que é um contact inbound olha este tipo veio cá ter por alguma razão achou-nos na net ouviu falar de nós não sei mas não é um contact inbound é um contact outbound só que vocês é que não conseguem fazer o tracking então nós temos o princípio que se passa 30 dias deixa de ser outbound passa a ser inbound é uma regra é um attribution model que nós fazemos para efeitos de ROI ok portanto vocês têm templates para isto tudo e agora há que operacionalizar mas agora quer dizer como é que vamos fazer vamos dar um exemplo qual é o nome seu nome sim a Rita a Rita vem trabalhar comigo e eu digo assim olha Rita temos que contactar 6 mil pessoas este mês estão aqui os primeiros 200 contactos para hoje e a Rita fácil faz uma lista escolhe o template toda a gente já sabe podemos pôr o nome merge e manda e mandou-nos 200 o problema vem no dia a seguir eu digo assim Rita quantos é que responderam? ela diz epá de 200 tenho aqui 2% de resposta eu digo pronto é alguma coisa então olha esses vais lhe dar especificamente e os outros ainda não responderam? não 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 olha e viram o PDF que colocaste? sim houve aqui mais uns que viram mas também não responderam então olha para os que viram vais fazer isto para os que não responderam vais fazer isto e para os que responderam vais tu responder também está bem? ok até amanhã um dia a seguir às 9 eu digo olha Rita tens aqui mais 200 está bem? ela diz pois mas agora ainda tenho que atradar dos outros 200 sim sim mas olha estão aqui mais 200 está bem e a Rita manda e no terceiro dia eu digo Rita como é que está? e ela diz olha dos primeiros 200 do primeiro dia já tive mais umas aberturas mandei aquele e-mail ela respondeu-me olha tive mais uns tipos que viram o PDF então olha vais fazer isto isto e isto e os de ontem? a Rita vai dizer epá pois os de ontem está aqui estes que abriram está aqui estes que fizeram isto então vais fazer isto e isto está bem ok está amanhã no dia a seguir estou aqui mais 200 e a Rita qualquer dia vai dizer olha por acaso se calhar vou trabalhar para outro sítio qualquer que isto aqui não é o melhor sítio para trabalhar porquê? porque a Rita não tem uma ferramenta de Sales Automation o que é que faz uma ferramenta de Sales Automation? ah por acaso desculpa que eu adianto só tenho um parágrafo pequenino isto é historicamente isto são números americanos mas acho que Portugal não é diferente historicamente o número de touch by email que as empresas fazem 62% fazem um email de follow up 2% fazem 7 emails de follow up ok quando temos isto vejam o negócio e o potencial que está aqui a ser perdido chamadas telefónicas 38% fazem uma ou curiosamente mais de 5 chamadas fazem 11% mas vejam mesmo assim também a capacidade que nós temos aqui claro que vamos sempre preferir formas automatizadas portanto um email de follow up é sempre melhor que uma chamada telefónica de follow up depende do que está a acontecer depende da importância e da probabilidade de fechar o negócio portanto seguindo lembram-se que eu dei 200 contactos à Rita são estes depois dei-lhe estes e depois dei-lhe estes mas quer dar mais estes mais estes mais estes mais estes até chegar aos 6 mil e portanto chega a um ponto que não é gerível ok quando não é gerível apresenta-se uma ferramenta de Sales Automation vou-vos dizer 3 ou 4 nomes Sales Loft talvez uma das melhores ferramentas de marketing de Sales Automation que há no mercado eu não a utilizo por motivos meramente cost-effective mas é excelente Velocify outra ferramenta que é muito boa Outreach outra que é muito boa eu utilizo o LiveVive o LiveVive é uma ferramenta intermédia faz quase tudo que as outras ferramentas fazem mas tem um preço mais simpático então o que é que faz o LiveVive o LiveVive diz assim então olha lembras-te que tu querias fazer 6 touch points e para cada touch point nós temos que fazer um email template porquê? porque eu não vou escrever especificamente para 100 pessoas então olha email template escreve lá o template que tu queres escrever mas olha passado 3 dias se ele não responder queres ter o email template número 2 ok escreve lá o template número 2 então e se reagir queres fazer uma chamada telefónica ok call script falar isto 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 e portanto o que é que eu quero dizer com isto? nada fica ao critério do comercial tudo isto tem que ser desenvolvido por vocês tem que ser um texto que se adequa ao vosso negócio ao contexto de resposta que vocês têm porque se um cliente reage a um evento que vocês vão fazer vocês não têm um email template igual a um cliente que reage a uma campanha de marketing que vocês fazem portanto vocês têm que criar isto para a situação que estão a promover e a seguir fazem um smart path que no sales loft também se chama cadências cadences o que é que é isto? isto é um smart path muito simples que diz assim olha ok temos 6 mil a Rita agora já está mais contente porquê? porque ela chega e diz assim olha 6 mil trefa um manda 6 mil lá desculpem manda 200 espera 2 dias não reagiu? manda após que não reagiram espera 2 dias houve alguém que tivesse reagido ou feito um download ou viu algum pdf mais importante telefona e isto é muito simples mas isto pode se complicar ok? isto pode ir inclusive até 7, 8 iterações as best practices dizem pelo menos 6 mas eu agora posso complicar isto eu posso pôr reações condicionais eu posso dizer olha mandou o primeiro email reagiu? então faz isto não reagiu? faz isto então o que é que vai acontecer? com o volume agora vamos andar 3 vezes a Rita já está há 3 meses na minha empresa e em 3 meses ela já teve que lidar com mais de 20 mil contactos o que a aplicação está a fazer e geralmente por boa regra isto não vocês não devem passar 30 dias e portanto pode haver algum overlap de campanhas mas idealmente deve ser mês, mês, mês mas a Rita neste momento já gosta mais disto porquê? porque a aplicação está-lhe a dizer qual é a efetividade dela a resposta de emails que ela tem qual é o connect que ela consegue ter connect é eu fiz x chamadas mas só classifiquei como meaningful chamadas que eu consegui fazer alguma coisa em termos de negócio esta porcentagem qual é que foi o número de touches que eu tive que ter até conseguir criar uma outbound opportunity o que é que é uma outbound opportunity? é eu achar que há ali negócio para passar para o comercial e quantas propostas eu estou a fazer mas mais importante ainda qual é dos templates todos que eu utilizo nos vários emails qual é o que tem mais sucesso? e mais importante ainda todos os dias diz-me assim olha Rita de 100 emails que tinhas que mandar só mandaste 40 ainda olha de aliás aquilo não é emails aquilo é chamadas de 300 emails só mandaste 750 de reuniões que tinhas que marcar já só fizeste estas e portanto a aplicação vai dizendo caso a caso dizer assim olha hoje tens que mandar x emails template tipo 2 x emails template tipo 3 e a Rita só tem que ir seguindo as regras porque os emails que estão criados ela não vai estar a escrever especificamente para ninguém ela vai escrever especificamente para quem? para os que respondem mas as taxas de resposta aqui também invariavelmente são best practices 4% então nós estamos a falar que os 4% dos 4% são os que ela vai gerir especificamente ok? a aplicação baseada no outbound que ela faz também lhe diz exatamente tudo o que acontece e quem é que são os que parecem estar mais interessados tudo isto tem CRM-Sync e portanto está a passar para o Salesforce toda a informação e portanto chegamos aqui a um sistema integrado de gestão comercial que agora se tivermos que resumir o que é que nós temos? eu tenho que trabalhar um determinado território tinha uma base de dados ok? posso trabalhar se é recorrente fisicamente se não é recorrente vou trabalhar do ponto de vista digital tenho que definir estratégias de approach portanto como é que as pessoas vêm tenho que definir como é que eu trabalho do ponto de vista de ferramentas digitais como é que eu automatizo as coisas para que uma pessoa possa fazer o trabalho de 6 ou de 7 no caso da Rita se ela não utilizasse aquela ferramenta a best practice determina que pelo menos uma pessoa utilizar uma ferramenta de 6 automation faz o trabalho de 6 ou 7 portanto para terem uma noção a diferença e só depois disto ter estratégia daqui de ter concretizado e ter aplicado as ferramentas é que eu passo trabalho para os comerciais este show entra no fim e portanto o que nós estamos a ver é uma inversão completamente da área comercial que é antigamente eu tinha comerciais e dizia vão para a rua e vendem espero chegarmos ao valor que nós queremos mas é mesmo assim eu penso que vocês têm noção que há pequenas e médias empresas que muitas vezes a metade do mês o gerente se é negócio recorrente tem uma noção de quanto é que vai fatorar se não é negócio recorrente se está dependente de vender a máquina ou não vender a máquina ele não faz nenhuma ideia de quanto é que vai acabar e isso está na cabeça do comercial e se o comercial se for embora tudo se complica e portanto ao utilizarmos isto nós conseguimos começar a criar o conceito de predictable revenue eu consigo começar a perceber o que é que eu tenho que fazer eu estou a olhar para a minha projeção a 3, 4 meses à frente estou com falta de pipeline então tenho que fazer mais marketing tenho que fazer mais campanhas tenho que fazer mais outbound e eu já estou hoje a pensar no que eu tenho que fazer daqui a 3 ou 4 meses para que a estatística funcione e eu consiga atingir o meu número claro que eu há bocado quando vocês viram o exemplo o valor médio que nós tínhamos para concretizar era 750 euros se eu venda uma máquina de 5 mil já estou logo acima mas perfeito mas eu tenho que planear a minha atividade estatisticamente por baixo então como é que agora já vimos aplicações de marketing automation aplicações de sales automation e eu disse-vos assim isto vai parar tudo ao CRM CRM é o trono comum ok então como é que nós antes fazíamos tínhamos o e-mail tínhamos os contactos do nosso telemóvel ou de outro aplicativo qualquer o famoso Excel mensagens post-its informação dispersa não integrada isto evoluiu para folhas de Excel em que temos cada uma das páginas aqui temos contas aqui temos contactos aqui temos oportunidades mas agora temos exatamente o mesmo conceito mas numa plataforma que está integrada que não interessa como é que eu a vejo eu vejo a mesma informação independentemente do meio que eu utilizo para aceder tem que ser online on the move eu quero saber agora não é hoje é agora quais é que é o meu nível de vendas eu sei eu quero saber agora se o Nuno visitou 3 lojas ou visitou 4 lojas eu sei quer saber agora qual é o meu pipeline que tenho para este mês eu sei porquê porque o trabalho que todas as pessoas na organização fazem no dia a dia está a ser planeado de maneira a que ao preenchermos as coisas no CRM servem todos os objetivos da gestão para gerar informação eu não tenho que pedir uma assistente de vendas ou um controller financeiro para dizer prepara um mapa para a reunião mensal por duas razões primeiro não há reunião mensal essa é a primeira lógica e a segunda não há mapa porque o Salesforce faz-nos os cálculos eu posso dizer ao Salesforce este relatório que eu preciso para gerir quer que seja feito todas as segundas-feiras às 8h30 da manhã e enviado para o meu e-mail que é para as 9h quando eu chegar já está lá para eu analisar e o Salesforce é o nosso controller faz assim manda 2, 3 segundos e nós temos informação algumas informações que certas empresas demoram dias que imagina empresas que têm 60 comerciais que passam folhas de cálculo para o chefe de vendas o chefe de vendas compila a informação passa para o diretor regional o diretor regional compila a informação passa para o diretor comercial e o diretor comercial passa para o CEO e no meio disto tudo nem consigo já fazer o tracking quantas horas é que perdemos a administração faz assim 3 segundos já está ok? então a conta é o trono comum um CRM tem diversas áreas tem um menu de inicial tarefas campanhas pardou marketing automation leads oportunidades contactos casos tickets de Zendesk já vão perceber para o que é mas é serviço ao cliente casos problemas relatórios painéis previsões previsões porquê? porque aqui neste campo quando eu carrego ali mostra-me o que são os meus próximos 6 meses e o que é que eu vejo? vamos imaginar que eu quero faturar 100 mil euros todos os meses vamos imaginar que eu tenho um grau de conversão de negócio de 50% se tudo correr bem se eu tiver 200 mil euros de pipeline todos os meses se eu consigo em média convertir 50 eu compro o meu objetivo então o que é que eu posso já começar a fazer hoje? se eu estou a tentar influenciar o meu pipeline se eu estou em maio e vejo que em agosto tenho pipeline de 60 mil euros há uma coisa que eu sei não vou cumprir o meu objetivo ok? mas eu estou em maio então o que é que eu posso fazer? posso pôr uma campanha de Facebook para chamar mais pessoas? ou seja, eu estou hoje a pensar no meu problema de agosto não estou a chegar lá hoje é dia 20 de agosto e digo é, não vamos cumprir o meu objetivo esta é a diferença ok? então as contas têm perguntas de qualificação que servem cada um cada negócio eu tenho as suas no meu caso por exemplo para máquinas é quando se vai visitar um cliente que máquina é que tem quando é que a comprou quantos anos é que a máquina tem quem é que foi o concorrente que vendeu tudo isso são informações que me importam porquê? porque se eu tiver a data de aquisição eu sei que passado 7 ou 8 anos pode fazer sentido ir propor uma renovação da máquina e agora eu digo então mas vamos lá ver um comercial meu em maio de 2017 foi visitar um cliente e viu que tinha uma máquina da concorrência que foi comprada há 5 anos atrás então pode fazer sentido que daqui a 2 anos eu quero ser informado que está na hora de ir propor uma renovação daquela máquina que nem fui eu que vendi a primeira ok? vou pôr o que? um alerta no Outlook? posso pôr um alerta aqui TEFs e eventos e daqui a 2 anos o Salesforce diz-me PIN está aqui para ir visitar mas posso fazer outra coisa mais inteligente que é eu tenho aqui campos que estão escondidos em que eu digo qual é a data de aquisição da máquina e depois já tenho um relatório automático que diz-me assim olha todos os finais de meses manda para o meu e-mail automaticamente todas as máquinas de todas as contas de todas as marcas que desde sempre que se viu quando se fez visitas ao campo para os clientes e manda-me um relatório a dizer as máquinas que vão fazer 7 anos daqui a 3 meses e automaticamente aparece no meu e-mail um relatório e dizer olha máquina tal que o teu comercial há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás viu e que agora daqui a 2 anos faz 7 anos e então eu sou avisado para ir trabalhar portanto o bom também de um CRM é que ao final de algum tempo de vocês trabalharem com o CRM o CRM começa-vos a criar trabalho começa-vos a dizer se vocês sabem o que é que é onde procurar e se souberam para ametrizar os campos ele começa-vos a dar o trabalho seguinte e depois permite fazer outra coisa lembram-se que eu disse se é recorrente faz sentido ter visitas pessoais ok portanto não há nada substituto para o relacionamento pessoal então vocês podem criar fases de visita posso criar aqui um campo que diga assim quer que primeiro é território dois é um cliente potencial de revenda significa que é um cliente que eu quero visitar três é um conflito de localização se eu dou exclusividade eu não quero visitar esta loja então ela está em conflito então eu posso-vos dizer quando nós determinamos isto e comprámos uma base de dados e metemos aqui o Nuno teve não sei semanas acho que posso dizer assim a classificar todos os contactos e ele nem saiu à rua antes deste trabalho que está feito porque eu não digo ao Nuno olha sai à rua e se viz uma loja de eletrodomésticos tenta vender não eu digo eu quero saber quais são aquelas que mais nos interessam isto tem uma estratégia por trás e portanto ele seleciona antes de sair porque ele quando sair são quatro por dia há um ritmo que as coisas têm que acontecer então permite-me a mim se eu classifiquei as informações já lá vamos a isto só vos quero mostrar aqui uma coisa aqui se eu classifiquei as informações como vocês viram um cliente potencial ou território cliente potencial que tem conflito de localização então eu consigo saber por distrito de Portugal porque tenho as localizações das lojas como é que está o estado da minha perspecção? Online então eu sei que em Vila Real tenho 44 lojas eletrodomésticos dos quais 18 é um cliente potencial de revenda ainda temos 18 para visitar mas há x que eu não vou visitar porque estão em conflito de localização há outras que são inferiores a 100 mil euros e eu não quero visitar por exclusão há outras que não me interessa visitar por outros motivos eu avaliei e não quis mas eu consigo ter online no meu telemóvel para saber olha deixa lá ver de uma semana para a outra como é que nós evoluímos em Vila Real e carrego num botão e vejo um telemóvel porquê? porque isto está pré-definido no Salesforce ou posso ver isto em quadro tenho aqui na mesma para toda a zona norte do país por distrito tenho aqui quem é que são as lojas que existem quais são os que têm que ser visitados quais estão em conflito quais são os menores quais é que eu não quero visitar quais é que já são clientes quais é que estão fora de estratégia tudo e o que nós temos que fazer é gerir a empresa mais uma vez online eu não preciso reunir com os comerciais de revenda para perceber como é que a empresa está eu posso reunir com eles para dizer estamos a escolher demasiados vamos mudar a estratégia eu quero aumentar mais as nossas vendas ok? então as contas de clientes depois o que é que tem também tem todas as oportunidades passadas os casos os equipamentos que vocês já venderam nesse cliente tarefas e atividades para o futuro tarefas que já passaram portanto quando eu dizia com o CRM podemos passar a informação de um comercial para o outro e não há problema que ele quiser perceber um negócio e ele vai ler ele vai ler ok? e então como estamos? como estamos? carregamos num botão e eu sei que tenho X confirmados X encomendar X em negociação X propostas feitas X propostas em prospeção não preciso estar a reunir 5 horas com os comerciais para saber que negócio é que existe e nós dizemos ah, mas isto aqui sou uma empresa pequena consegue-se gerir sim mas nós somos uma empresa pequena mas e se tivermos 300 oportunidades já para gerir? como é que fazemos? vamos passar por uma reunião mensal para falar disto tudo? portanto isto tem que ser gerido online ok? o que eu tenho que garantir é que os comerciais no dia a dia a trabalhar atualizam isto ok? então gostava de falar-vos agora de uma última parte que é o serviço ao cliente portanto nós temos o processo todo mas não nos podemos esquecer que os clientes entram em contato conosco quando nem sequer conhecem o nosso produto nós todos os dias temos entradas no Facebook a dizer ah, o vosso aspirador verde serve para quê? e nós explicamos para que é que serve o aspirador verde mas tem que estar feito de maneira que se surge um contacto independentemente qual é que é a forma de contactar que pode dar um relacionamento comercial eu tenho que conseguir automatizar o processo de responder ao cliente mas simultaneamente abrir uma tarefa para alguém dentro da organização para tratar daquele assunto sem falar com ela e literalmente posso dizer eu faço o backup como nós somos uma empresa pequena eu faço o backup da pessoa que está no serviço ao cliente portanto muito raramente isso acontece mas às vezes acontece mas já me aconteceu estar no aeroporto de Roma à espera para apanhar um avião para vir para Lisboa e o meu Zendesk que está programado como um telemóvel pim, pim, pim eu vejo que não está a dar uma resposta e eu através de alguns triggers que são automatismos encaminho para as pessoas certas na empresa e esqueço o assunto porque depois elas fazem o resto que tal como é que nós fazemos? nós temos o contacto inicial do cliente seja por que canal for não interessa tudo isto tem que estar previsto isto vai para uma consola de serviço ao cliente que nós usamos de Andesk o ticket é classificado e é-lhe dado um rumo atribuímos de uma tag tem um automatismo envia um e-mail que tem que ser portanto este e-mail tem que ter um assunto para notificar a pessoa interna que isto existe encaminhamos este e-mail para Salesforce em que cria um caso automaticamente numa fila que depois vai ser resolvido por alguém porque cada pessoa é responsável por uma fila em concreto se é um problema profissional ou se é uma oportunidade profissional quem é responsável por gerir aquela fila é o diretor comercial todos os dias tem que ir lá e ver o que é que se passa se é uma decisão de assistência técnica o Luís Alves que é o nosso responsável de assistência técnica tem que ver o que é que se passa na fila de assistência técnica e portanto eu posso estar em qualquer lugar do mundo que as pessoas contactando-nos por formulário de net por facebook por twitter o que seja eu simplesmente digo ok isto é uma resposta só porque a pessoa não percebe e nós estamos a explicar ou isto tem um desenvolvimento adicional se tem um desenvolvimento adicional então passa para Salesforce para uma fila específica e mais uma vez nós não reunimos não precisamos portanto cada um vê e é responsável pela sua fila então eu tenho os meus tickets que chegam portanto cada ticket que chega abre uma linha que tem que ser resolvida vamos ver o que a pessoa disse respondemos logo na hora se possível classificamos o ticket portanto que estão qual é que é a área que ele tem que ser dado aqui temos os triggers todos que diz se cumprir estes critérios então faz isto e escreve um e-mail assim o e-mail tem o histórico todo relacionamento com o cliente nós automaticamente no Salesforce criamos filas está aqui filas criadas em que estas filas têm e-mails específicos do Salesforce e o que nós basicamente dizemos no Zendesk é dizer se classificamos o ticket em profissional então envia para a fila profissional que tem aqui um e-mail adjacente e isto vai para uma fila de casos em que aparece aqui tudo que tem que ser resolvido o diretor comercial olha para estes casos e diz ok, isto é para o comercial ver resolver passa a lead ou neste caso a oportunidade para o comercial e o comercial vai resolver e eu não tenho que estar a pensar nisso o que é que eu tenho que garantir o Salesforce ou qualquer CRM tem uma situação que chama-se workflows que eu posso dizer assim se está criado um caso há mais de uma semana e não foi fechado eu quero receber uma notificação se foi aberto uma lead porque alguém descontactou no site em 24 horas e ninguém pegou nela eu quero receber uma notificação e portanto a vantagem de vocês também terem processos de pipeline automático e trabalharem com CRMs é que vocês podem também gerir a empresa online e serem avisados online dos problemas que estão a acontecer e quando ligam já ligam para resolver porque o programa está-vos constantemente a dizer olha isto não cumpriu esta regra notificação olha, tinhas dito que tinha que ser dentro deste período de tempo notificação ok então se abrirmos o caso está aqui tudo o que veio do Zendesk portanto aquilo que nós parametrizámos que tinha que ser entregue temos na mesma possibilidade de fazer atividades dentro do caso e obrigado este é-se muita informação de uma vez muito obrigado por esta apresentação tão enriquecedora e obrigado por teres trazido também a componente mais prática que acho que é muito útil espero que também que tenha sido o agrado dos participantes agora agora está aberta a sessão para perguntas e respostas portanto eu vou ter de me dirigir a quem quer fazer as perguntas ali levanta o primeiro Tomás antes de mais boa tarde uma dúvida que estava aqui uma dúvida uma questão que se levantou foi a implementação deste processo não deve ter sido nada fácil e começou logo pela quebrar mentalidades portanto e outra pergunta também é se os vendedores de rua todos tiveram aceitação na empresa ou tiveram que recorrer a alternativas o que disse está totalmente certo e portanto sim um processo destes enfim vocês aqui viram já o resultado de quase 5 anos mas sim o processo de adoção de um CRM mexe muito com uma empresa é muito importante que a administração ou a direção da empresa diga que tem que se fazer e depois quer dizer como tudo na vida há bons comerciais há maus comerciais há bons administradores há maus administradores é como tudo na vida qualquer profissão tem pessoas melhores e piores a experiência prática mostra-me que o CRM é um selecionador ou seja quem é bom fica melhor quem não é tão bom e quando eu digo não é tão bom nem estou a falar tecnicamente porque por exemplo eu ainda hoje tenho alguém que trabalha comigo que é uma pessoa menos apta para situações informáticas derivada da idade que tem tem 69 anos já agora é um poço de conhecimento e nós para nós ter esse colaborador connosco a idade não significa nada porque é talvez uma das pessoas que em Portugal mais sabe sobre máquinas de limpeza claro que a receptividade para situações informáticas não é a mesma do que o Nuno que utiliza todos os dias mas eu também acho que aí cabe o papel da empresa de reconhecer esse tipo de situações e se a pessoa tem a atitude certa que é o caso nós temos que ajudar e temos que formar e se calhar se temos que perder o triplo do tempo para a parte informática nós temos que o fazer agora também há os chamados não tão bons trabalhadores porque não gostam de prestar contas gostam enfim como deve compreender muitas vezes já os comerciais que dizem mas eu não atingi o meu número atingi ou não atingi então porquê que eu preciso disto não preciso disto quer dizer eu atingi o meu número eu consigo fazer isso todos os meses portanto qual é o problema o problema é que é diferente uma pessoa atingir um número e ter um pipeline criado e um método de trabalho do que atingir um número porque atingiu e um dia deixou de atingir e isso aconteceu e portanto não é fácil não é num ano que se implementam uma coisa dessas muito pelo contrário vai levar provavelmente à perda de alguns colaboradores porque não querem trabalhar com estas ferramentas mas a história também mostra uma coisa que é não há exceções aqui temos que aplicar um princípio que a Salesforce tem e que eu sigo escrupulosamente que é if it doesn't happen inside Salesforce didn't happen e tem que ser assim e portanto temos que mudar tudo em função disso Boa tarde antes de mais parabéns pela apresentação no fundo é uma sequência da questão que a colega já tinha colocado porque uma das desculpas que eventualmente poderá surgir da equipa comercial será ah mas eu não tenho tempo para estar a parar o carro porque eu estou em viagem e eu não posso parar o carro para estar a preencher a preencher fichinhas portanto no fundo é esse tipo de respostas que se recebe para quem está a tentar implementar um sistema de género que técnicas é que se podem usar eventualmente ou que argumentação é que nós podemos utilizar obviamente nós que estamos estamos na matéria já sabemos as vantagens que terá mas quais são se existem técnicas ou se existem argumentos que tornam mais fácil nós darmos a volta essas equipas comerciais para adotarem e abraçarem essa ferramenta porque no fundo aquilo que eu tenho notado é que os comerciais veem o CRM não como uma ferramenta para os ajudar mas como um potencial obstáculo ou eventualmente até como um concorrente que os poderá colocar eventualmente até no desemprego portanto como é que nós damos a volta a isso? Como tudo na vida isto tem que ser feito com alguma demonstração humana vamos imaginar que nós estamos cheios de trabalho que acabámos de receber agora um caminhão de paletes no nosso armazém que a pessoa única que está no armazém não chega e eu digo-lhe assim peço desculpa qual é o seu nome? Nuno então somos os dois nomes eu digo assim ó Nuno para amanhã eu sei que é sábado peço-lhe desculpa mas temos que vir para ajudar aqui o colega que senão isto não vai correr bem qual é a razoabilidade da sua análise? é ok estão-me a pedir mas você vai cá estar também certo? e portanto eu faço por estar portanto eu não me peço nada a ninguém que eu não esteja disposto a fazer quando um comercial diz eu não tenho tempo para fazer isto eu tenho que mostrar que ele tem tempo porque o sucesso de usar isto não tem a ver com fazer um grande esforço porque se isto for planeado e obviamente o esforço é nenhum eu dou-lhe um exemplo muito concreto se no dia que o comercial tem para marcar os agendamentos se os fizer logo marca em Salesforce logo no calendário quando é que vai ter reuniões faz o trabalho todo eu fiz esta demonstração prática a um dos nossos comerciais foi, marquei tudo fui para a rua e andei três semanas na rua a fazer o trabalho comercial porque eu não posso avaliar uma coisa que eu não passo por ela portanto tenho que ter a dificuldade prática da coisa e depois dizia coisas do género olha estou a sair agora da loja XPTO pode ver aí o Salesforce a pessoa via não está em nenhuma reunião põe não não, estou só um bocadinho olha faça refresh à página F5 está aí a ver reunião? está foi um minuto não foi? tem quatro minutos por dia? o som está resolvido agora isto envolve planeamento se o comercial sai sem planeamento está a tentar criar oportunidades no telemóvel está a tentar criar as tarefas claro vai ser muito mais complicado mas se já tem tudo tem que entrar num campo de inscrição por o que aconteceu e gravar é um minuto portanto não é não é impossível tem a ver com planeamento relativamente à perda de tempo a pergunta é ao contrário quase todos os comerciais têm que fazer relatórios porque a administração ou o diretor comercial quer que faça relatórios a questão é se faz relatórios que são usados e que são reais porque eu é diferente eu saio de uma loja hoje em que faço quatro visitas por dia 16 ao final de uma semana é diferente eu sair da loja e um minuto depois eu escrevo o que aconteceu grave e não tenho que pensar em mais nada chego a casa vou fazer outra coisa qualquer não tenho que fazer relatórios ou então alguns que andam o dia todo têm quatro relatórios mais as chamadas telefónicas que fizeram e ao final do dia têm que estar em frente ao computador e lembrar-se tudo o que aconteceu já não vai correr bem pior ainda os famosos relatórios de sexta-feira à tarde que são maravilhosos empresas que eu já tive que é peço desculpa dizer isto mas são exercícios de estúpidez autêntica porque é estar a fazer relatórios em que a maior parte das conclusões é a mesma porque aquilo já nem se lembra de nada entrega-se arquiva-se num dossiê mete-se numa gaveta que nunca mais ninguém abre porque o diretor comercial não vai ler 500 papéis portanto nós temos que achar as coisas de maneira que as ferramentas se integrem no nosso dia-a-dia isto tem que ser um prolongamento do corpo humano é se eu estou a fazer quatro reuniões e tenho que as documentar não há melhor altura para as documentar quando se sai delas agora exigiu planeamento por isso é que eu dou um dia livre o Nuno isto é literalmente como estou a dizer se o Nuno quiser ir beber uns copos para a Praia da Luz à sexta-feira ligar aos clientes fazer o agendamento dele está com o telemóvel dele que tem 4G faz a marcação toda das reuniões e cumpre a tarefa dele se ele está na Praia da Luz ou se ele está em casa a fazer isso nem quer saber só quer saber de uma coisa visitámos 16 lojas 10 eram novas cumprimos a cota fizeste o trabalho que era preciso fazer está a função de resolver isto é que importa fazer relatórios não vou dizer para inglês ver porque os meus patrões são ingleses mas fazer relatórios só para fazer relatórios não faz sentido ok? portanto temos sempre tempo a resposta é esta agora às vezes temos que o demonstrar antes de mais obrigado por trazer a experiência que é sempre mais importante para além da teoria a minha questão é às vezes podemos ter a melhor ferramenta do mundo mas se os dados introduzidos foram mal introduzidos pode pôr em causa tudo a minha questão é para além da formação inicial obviamente que tem que ser feita o que é que é mais feito e que ferramentas de monitorização existem para evitar essas situações e ser cada vez mais eficaz é uma boa pergunta um CRM funciona com módulos portanto um CRM é uma base de dados relacional nada mais do que isso então há best practices que se recomendam nomeadamente se eu tenho que criar um contacto eu hoje vou a uma empresa e conheço-a a si eu tenho que criar um contacto a maneira certa de criar esse contacto há várias formas de o fazer a maneira certa é eu vou à conta digo novo contacto e crio o contacto então o contacto fica automaticamente relacionado com a conta e a informação está íntegra mas também há quem faça vai lá acima àqueles menus de contactos mete criar novo contacto e não põe a conta se não põe a conta o contacto começa já a ficar perdido claro que eu posso criar regras dizer este campo é obrigatório a conta então a pessoa tem que ir procurar especificamente a conta mas pode se enganar portanto a maneira mais simples é se o tronco comum é a conta para tudo campanha conta desculpa em contacto lead oportunidade casos então é seguir o tronco comum e registar disso e portanto isso tem que se dar formação há relatórios que eu tenho que são relatórios de qualidade de informação e que me avisam para dizer atenção que há tarefas que não têm contas associadas há oportunidades que têm a data de feixe para uma data que já passou e portanto estão desatualizadas portanto nós podemos ir apanhando alguns problemas para ir resolvendo digamos assim agora isto é uma formação constante eu ainda hoje tenho pessoas que já lidam com Salesforce há 4 anos ainda hoje tenho erros e apanham-se e tem que se falar com as pessoas e cuidado não se esqueçam disto não se esqueçam daquilo vem com o tempo agora tudo o que ganhamos também em troca vale a pena a ocorrência de alguns erros portanto eu acho que uma grande conclusão ou talvez a conclusão que eu gostava mais que vocês tirassem daqui é que é possível gerir uma empresa online não é preciso esperar pela reunião do dia 23 do Face para saber o que aconteceu nós temos que saber o que aconteceu todos os dias e este tipo de ferramentas permite-nos fazer isso ok boa tarde o meu nome também é Nuno acho que estamos cá estamos cá em força pelo menos há 4 anunciados eu estou a passar por um processo semelhante eu trabalho numa empresa de construção e a equipa de engenharia fazemos a gestão das obras em folhas de Excel ou então no caderno e a realidade é esta não estamos num a solução não é uma solução tão tão deep como esta mas o que sinto falta é o que eu vejo que teve força que é a liderança da empresa e da gestão se não houver uma liderança forte com uma estratégia de negócio para isto isto morre à nascença completamente de acordo aliás esse é talvez um dos fatores mais importantes há outros mas se não existir esse é fundamental eu sinto isso neste momento e quem não for para isto está a matar o negócio a médio prazo se não for a curto mesmo esta é a minha perspetiva a velocidade que o negócio muda hoje em dia eu acho que nós não podemos perder tempo para percebermos como estamos isso tem que ser diário conforme eu disse eu acho que nós temos que perder tempo é como é que melhoramos como é que estamos sempre a pensar na maneira seguinte de se eu estou aqui como é que eu consigo chegar aqui não interessa muito que eu agora esteja a conseguir atingir a minha cota interessa é perceber eu estou a atingir o meu potencial se eu nem sequer tenho nada para medir vou-lhe dar um exemplo eu conheço empresas que dizem assim para mim é importante visitar sei lá infantários porque eu vendo material para infantário e se as pessoas saem para fazer prospecção à procura de infantários sem qualquer atribuição a minha pergunta é mas quantos infantários há em Lisboa? sabemos? quantos há no Porto? sabemos? é que essa informação está disponível há bases de dados agora temos vários problemas há empresas que nem sequer têm isso depois há empresas que têm isso mas não usam isso para monitorizar online e há empresas que pegam nessa base de dados metem num CRM constroem aqueles quadros de prospecção que eu vos mostrei e sabemos exatamente eu tenho que chegar ali estou aqui estou a 50% do meu trabalho estou a 70% estou a 80% já cumpri portanto eu acho que se nós não conseguimos pôr um ritmo naquilo que fazemos eu posso estar a fazer prospecção de infantários até dezembro ou posso achar a 16 reuniões por semana que em setembro tenha a obrigação de os ter visitado todos isto são duas perspetivas completamente diferentes nós não temos tempo para isso e o que eu ando a fazer é desconstruir isso é mas aí também tem que se mostrar vão lá ver as pessoas as pessoas são resistentes à mudança por natureza mas tem que se mostrar as vantagens mais uma vez o Nuno quando quer visitar um lojista e propor alguma coisa ao lojista ele carrega num botão e tem as vendas por tipo de produto dos últimos meses tem as reuniões que ele fez portanto ele tem facilmente acesso à informação para de uma forma muito rápida ele consegue avançar nos negócios agora vamos pensar que nós não tínhamos CRM qual era o processo então mas quando é que eu o visitei ele anda com Excel ou tem que ir falar à financeira para saber as últimas vendas temos que estar esperando que alguém nos mande faturas ou um relatório nós temos que arranjar de maneira que nós não precisamos de contactar uns com os outros para trabalharmos porque temos um tronco comum onde todos os processos estão analisados isto tem duas dificuldades a primeira é definir os processos é dizer assim eu antes trabalhava com folhas de Excel ok como é que vou trabalhar agora é assim o processo agora passa a ser este impor esses processos é muito difícil porque primeiro tem que ser analisados e segundo tem que ser implementados o terceiro processo é mostrar às pessoas dizer olha se calhar isto agora é um bocadinho diferente do que estavas habituado mas lembra-se das vezes que andavas à procura de qual era a versão da folha de cálculo onde é que a tinhas gravado agora carregas num botão há alguma coisa mais simples do que carregar num botão em termos a informação que queremos não é? mas também há aquela fase do controle das pessoas acham sim mas o controle eu quanto a isso tenho uma coisa muito simples para dizer o meu chefe tem a minha password de Salesforce ok eu hoje estou aqui a dar formação está marcado no meu Salesforce que eu estou aqui que é tempo privado eu se tiver que fazer uma ação a uma empresa eu marco e o meu chefe de Inglaterra entra e vê a minha vida estou neste projeto ou não estou neste projeto tenho alguma coisa a esconder? não eu quero é que seja possível avaliar a forma mais eficiente de se fazer as coisas e tenho que estar receptível para que se alguém revir o meu trabalho disser olha investiste tempo ali se calhar ainda temos feito isto e se tiver razão eu só tenho que dar razão e seguir em frente portanto essa história do controle é assim obviamente que o controle pode existir mas quando eu começo a pensar que tenho que ir ver o que é que se passa com um comercial meu isso já é emocional logo à partida porque como deve compreender a coisa que mais me traz felicidade não é estar ao fim de semana em frente a três ecrãs e dizer estou conseguindo ver tudo o que eles fazem não é? agora se tenho um comercial que frequentemente vende menos que os outros diz que está em certas reuniões que depois por A ou B percebemos que não está que é artista chamemos-lhe assim claro aí o controle começa a ser um bocadinho maior agora eu posso vos dizer neste momento nem sequer sei o que é que o Nuno fez esta semana não sei para já que há um diretor comercial que tem que saber mas segundo e mais importante eu só vou pessoalmente ver o que ele está a fazer se eu começar a perceber que a performance dele não é correta que a atitude dele não é correta e até eu quero saber o que os comerciais gostam não é o problema do controle o que os comerciais não gostam é que o CRM é um comparador de performance bestial porque quando um comercial diz que não consigo e o outro consegue é o início do problema e muitas vezes não é um problema técnico ou de capacidade é um problema de vontade ok mas isto é uma questão de mudança de paradigma você vai aos Estados Unidos onde quiser Los Angeles São Francisco Nova Iorque e diz assim eu quero começar como júnior a primeira pergunta que lhe fazem é qual é o CRM que tem experiência não, não mas eu sou universitário eu saí agora qual é o que foi o CRM que aprendeu na faculdade ah, a minha faculdade não me deu o curso de CRM que não é verdade porque todas dão pelo menos as melhores ah, não deu tem que ter um curso de formação porque se você não sabe mexer num CRM nem sequer tem lugar aqui hoje em dia trabalhar com CRM é obrigatório nos Estados Unidos para a área comercial se não se sabe trabalhar com CRM não tem emprego ponto portanto isto é uma mudança de paradigma nós aqui agora há setores de atividade em que a gestão a gerência os investidores começam a perceber o potencial de ter CRM e o CRM está a começar a explodir em Portugal e é natural que os comerciais que o utilizaram sintam mais problemas a indústria farmacêutica em Portugal utiliza CRM há anos anos mas estamos a falar que são multinacionais que já utilizavam lá fora impuseram cá dentro e o trabalho é mais simples para todos porque se a empresa está integrada se está a funcionar como um só em que toda a informação está no mesmo local para poder ser consultada obviamente que as devidas permissões que isso também existe mas quer dizer eu não tenho situações conforme disse ter um comercial que vai sair para um cliente para vender um produto quando há um problema enorme nesse cliente o que é que vai acontecer quando ele vai chegar? Quantas vezes vocês vêm comerciais a dizer eu fui visitar um cliente qualquer e afinal estava lá um problema todo do tamanho mas valia não ter ido? Isto é uma empresa que não está organizada não sabe o que está a fazer não é? mas por isso é que com o tempo ou essa situação muda ou o mercado muda os eles não é? é um bocadinho isso sim Olá Nuno eu gostava antes de mais lhe dar os parabéns também é Nuno? não sou Tomás ok lá está esta é uma disciplina que fazia todo o sentido de estar presente no cursinho que nós estamos a tirar seria certamente das disciplinas mais importantes do curso mas pronto já não foi mal termos aqui a sua brilhante apresentação então estou muito agradecido pronto a questão é esta uma ferramenta destas para funcionar na sua plenitude e para ter dados credíveis terá que estar integrada com outras bases de dados nomeadamente com o ERP da empresa e com este software que você utiliza com o LiveHive e a pergunta que eu lhe faço é se realmente quais são os softwares com os quais integra o Salesforce portanto será o ERP e quais mais? Sim, vamos ver nós o ERP que nós nós utilizamos primavera o ERP para nós é numa lógica mais de análise de controle de gestão portanto margens quando vamos mais para a análise de budget financeiro por aí fora um CRM não serve propriamente ainda que nós também possamos calcular margens por produto que isso é possível que eu possa introduzir o preço de custo dos produtos o CRM não é tanto para isso o CRM é mais para negócio existente e potencial portanto eu acho que como vocês viram mais importante do que pegar nas oportunidades passadas e classificá-las por marca por produto por área de negócio ou o que nós quisermos porque um bom ERP também faz isso se lá tiveram essas variáveis mais importante é olhar para aquele funil e dizer deste negócio todo potencial quanto é que eu vou tentar ganhar e isso é que já não registram os ERPs e portanto a integração que nós temos para o ERP é uma integração muito básica que tem apenas como função evitar a duplicação de trabalhos que é todos os nossos comerciais só trabalham com Salesforce não trabalham com ERP o que eles fazem é quando uma oportunidade é fechada e ganha nós temos uma parametrização que exporta para a primavera e cria uma nota de encomenda diretamente em primavera e sim, vai logo cria a nota de encomenda que a pessoa vez cria a fatura a partir daí tudo o resto custos, etc ainda que haja empresas que eu conheço que têm módulos de despesas que lançam em Salesforce e depois também integram na contabilidade nós não estamos aí pronto não, encomendas históricas ele consegue ver porque tem as oportunidades as oportunidades está lá tudo pode, por exemplo haver integrações nós estamos a pensar a fazer isso ainda não fizemos que são coisas tão simples como isto o comercial está a fazer a oportunidade e quer saber que estoque é cá na empresa e o RP é que tem o estoque e portanto abrir nas contas uma areazinha que diz estoque daquele tipo de produto ou até, por exemplo se eu estou a fazer uma oportunidade para um cliente faturas em dívida daquele cliente portanto esse tipo de coisas é possível portanto isso são parametrizações tem um API e faz agora do ponto de vista de negócio nós utilizamos enfim diversas ferramentas mas ligadas ao CRM basicamente para integrar nós utilizamos do ponto de vista de outbound duas ferramentas portanto utilizamos o Salesforce Pardot que também permite fazer outbound e utilizamos Egoin portanto temos essas duas depois do ponto de vista de páginas de aterragem utilizamos também o Pardot que permite fazer isso e utilizo o Lander ou o InstaPage conforme o objetivo que eu quero do ponto de vista de marketing automation só utilizamos uma que é o Salesforce Pardot que é a única que tem isso depois do ponto de vista de Sales Automation portanto o LiveVive é uma ferramenta relativamente recente nós estamos agora na fase de parametrização dos templates todos etc portanto ainda não estamos a utilizá-la na sua plenitude estamos a começar a testá-la mas o que disse é correto ou seja todas aquelas chamadas telefónicas que se faz os e-mails que se mandam etc tudo isso fica registrado em Salesforce portanto as tarefas são automaticamente integradas porquê? porque depois quando eu quiser fazer um relatório de desempenho do comercial ou quantas chamadas telefónicas ele fez ou quantos e-mails enviou é no Salesforce que eu faço esses relatórios por isso é que é importante que todos os periféricos que o utilizem estejam integrados então tem que andar com os porta-fechers CSV e importa-fechers CSV depois a aplicação de marketing automation é que tem as interações todas e perto se essa informação no Salesforce portanto evitar ferramentas que não estejam integradas porque um vai-vos dar mais trabalho e dois vão ter falta de informações para fazer relatórios Sim a Salesforce tal como a Apple tem um site que chama-se AppExchange e a AppExchange tem uma série de empresas americanas e não só que desenvolveram ferramentas que já têm APIs criadas automaticamente para Salesforce portanto é tão simples como chegar lá dizer que quer instalar meter a nossa password pedir para instalar está instalado não é preciso conhecimento técnico porque isso já foi ultrapassado Ok Mais uma pergunta desculpe Na sua opinião este tipo de CRM fará sentido para qualquer tipo de empresas ou para empresas que têm um volume de negócio significativo isto porquê? Porque por experiência própria eu sei nomeadamente na Europa em muitos pontos da Europa aquele comércio tradicional está a morrer a decadência é enorme e portanto eu penso que poderá haver outras razões mas é também uma das razões principais em simplesmente não conseguem atrair o cliente à loja à loja física e a minha pergunta é existirá fará sentido para uma loja uma única loja tradicional aquilo que se vê é as grandes cadeias portanto que são lojas organizadas estão a vingar porque de facto conseguem fazer isto e muito bem tem pessoal alocado para fazer isto tem volumes de negócios que justificam e os pequenos comerciantes digamos assim que têm até uma experiência brutal um contacto humano com as pessoas brutal coisa que nas grandes cadeias não existem mas estão a decair e a morrer simplesmente fará na sua opinião sentido implementar algo assim para um volume de negócios que estão pequenino uma vez eu diria que são raros os negócios que não faz sentido ter CRM porque a partir do momento que é para conhecer melhor os nossos clientes acho que deve ter CRM claro que o CRM tem diferentes importâncias conforme a atividade numa atividade business to business tem imensa importância numa atividade de e-commerce mesmo que não seja online portanto numa atividade de venda loja de rua como falou tem sempre sentido se a pessoa soube a trabalhar os seus clientes porque uma coisa é eu estar na loja à espera que o cliente apareça para comprar outra coisa é eu ser inteligente proporcionar campanhas de email marketing já para a base de dados que eu tenho proporcionar vantagens e promover o quê? a recorrência o que eu quero é a recorrência o que eu quero é conseguir o lifetime value do meu cliente que já veio cá comprar uma vez alguma coisa e eu quero convencê-lo a comprar mais coisas agora se eu estou parado se eu estou a queixar constantemente que o problema são as grandes superfícies e o problema aos centros comerciais o cliente não vai lá por causa disso agora se eu tiver a vantagem de conseguir atrair o cliente por exemplo posso-vos dizer aquelas ferramentas que vocês viram o Antropor e o Infusionsoft foram desenvolvidas precisamente para pensar nesse tipo de cliente que é um cliente que muitas vezes estamos a falar que por ano fatura 60 mil euros ou 70 mil euros portanto não é uma faturação brutal e precisa de uma ferramenta de automação de marketing que seja barata uma coisa que custe 100 euros por mês mas que lhe permita agilizar os contactos ora se ele conseguir ter uma base de dados consegue trabalhar se ele tem produtos atrativos portanto é mais uma vez eu posso fazer todo o trabalho de marketing ou marketing digital mas se um dos 4Ps falha porque o meu produto não é bom eu só consigo manter a minha imagem até o produto mostrar que a minha imagem é mentira agora se eu tenho um bom produto se eu estou no caso de uma loja física o posicionamento da loja a localização conta mas se eu trabalhar muito bem a parte digital e conseguir com isso levar clientes à loja já não conta tanto ok agora tudo depende do trabalho que eu faço agora para mim um CRM faz sempre sentido pode dizer-me assim mas para uma loja vai implementar um Salesforce que custa X ao final de um ano se calhar não faz sentido mas faz sentido se calhar implementar um Drip ou implementar um Antrapor ou um Infusionsoft são soluções mais baratas e que permitem também de ir a misar agora eu para caso tenho uma ideia um bocado diferente apesar de que também tinha a sua ideia antes de ter entrado neste mundo de lojistas eu tenho uma ideia que isto está a vir uma inversão que é é verdade que há lojistas que as coisas não funcionam e que estão em sítios que se calhar a concorrência é enorme portanto em cada caso também há centros comerciais que abrem e fecham portanto isso não existe agora a experiência histórica que nós temos de trabalhar com lojistas principalmente em zonas descentralizadas é que o lojista vende o que ele quiser vender ele vende o que ele quiser um lojista em ceia se vai vender o meu aspirador se vai vender outro se vai vender a televisão da Blaupunkt ou da Sony ele decide o que ele quer vender e ele vai se zelar por quem lhe dá melhores condições eu acho que a questão não está tanto em que o mercado tradicional está a morrer porque eu para caso não acho isso eu acho que pode haver certas zonas onde é muito difícil combater isso é verdade mas se nós formos ver por Portugal nós no Matic só vendemos no mercado tradicional nós não vendemos lá nenhum ou seja não estamos nas grandes superfícies não estamos na Media Market não estamos no FNAC do ponto de vista do ponto físico nós estamos no senhor José Nascimento que tem uma loja de 50 metros quadrados mas que quer ter lá os nossos aspiradores este senhor faz uma volta a Portugal ok? mas a vantagem para nós é que é consistente naquela localidade nós damos-lhe exclusividade porque é uma questão de estratégia nossa e aquilo é consistente ele conhece as pessoas há relação de confiança ok? e o tipo de produto que nós temos também é um produto importante para vender um logista porque eu tenho 11 aspiradores com diferenças entre eles e é preciso alguém primeiro que seja quase o dono e que goste da marca para que quando lá alguém entre ele diz olha o melhor aspirador para si não é esse por causa disto disto a este por causa disto disto numa grande superfície é muito mais transacional é preço hoje a pessoa que está a explicar e quem nós demos formação já foi embora e portanto por isso é que é preciso ter promotoras lá portanto nós seguimos uma estratégia um bocadinho diferente agora enfim acho um bocadinho redutor pensarmos só que o logista porque é logista e não consegue combater com as grandes marcas não tem nada para fazer não porque ele também consegue ser mais ágil uma vórtan é muito forte mas uma vórtan quando se define uma estratégia não muda de um dia para o outro se tiver que mudar e um bocadinho logista pode fazer isso portanto tudo depende voltamos à conversa inicial que é e de certeza que vocês ouviram isto no curso de pós-graduação milhares de vezes o marketing digital serve-nos para ampliar aquilo que é bom e aquilo que é mal mas o marketing marketing puro tem que lá estar por trás eu se não tenho uma estratégia boa não é porque eu vou para o Facebook que vou ter uma outra estratégia boa primeiro tem que ter estratégia depois tem que ter as ferramentas ok Olá Nuno eu não sou o Nuno sou o Carlos Olá Carlos reitero as felicitações pela apresentação Cacho Sobeiro segundo lugar eu tinha aqui uma bateria de perguntas para lhe fazer mas vou tentar ser resumido para não maçar e também não não reclamar para mim mais tempo que os colegas utilizar antes de mais eu gostava de lhe fazer eu vou fazer uma pergunta subdividida em vários não quero ser confuso registro a vossa preocupação com a jornada do cliente isso é brutal porque hoje em dia essa é a marca da diferença não estão preocupados com a transação estão preocupados com a relação e isso é aquilo principalmente construir o pipeline o resto há de funcionar exatamente pronto esse é que é o fulgo e o pilar é o CRM e aquilo que eu gostaria de perguntar também ao Nuno é se na sua experiência académica e profissional entende que esta estratégia virada vocacionada para o cliente também devia de ser replicada para o fornecedor para o referral para o público interno por exemplo algumas empresas já utilizam o ESRM Supplier Relationship Manager essa era a primeira pergunta segunda pergunta eu gostava de lhe perguntar se vocês auguros nesta cadeia de valor permitem ou se preocupam e eu presumo que sim com a customização com a criação que hoje em dia é muito importante em terceiro lugar acho também brutal a questão da antecipação dos resultados ou seja no fundo no fundo e citando um senhor muito conhecido na nossa praça o senhor Belmiro Dias de Azevedo o pai ele dizia que um dos segredos dele foi antecipar tendências quando criou o continente nem ninguém sonhava com isto não é? e nesta preocupação com tendências e com projeções de resultados eu gostaria de colocar a questão neste sentido se entende ser uma vantagem em integrar não só todas estas ferramentas todas estas preocupações mas todos os stakeholders eu sei que a pergunta foi grande eu peço desculpa não faz mal vamos lá ver a primeira parte a que já se me passou diga lá outra vez a primeira a segunda e a terceira decorei só a primeira a primeira pergunta foi a Salvoer sobre a questão da cadeia de valor e sobre a preocupação que dispensam com a co-crevação com a animação ah ok pronto então é assim nós em Portugal somos basicamente revendedores portanto a Nomatic é fabricante em Inglaterra o que é que nós fazemos? nós não não estamos num estado tão evoluído que já passámos de uma fase de CRM para CEM que é o que está a dizer que é Customer Engagement Management a indústria por exemplo dos videojogos se for falar com alguém da Steam com o famoso Counter Strike portanto aqui quem tem filhos deve saber do que é que eu estou a falar e com o famoso CSGO já entrou numa fase em que disponibilizou mods e mods são jogos tentativos para que comunidades de gamers possam alterar a codificação do jogo e a versão do Counter Strike que sai no ano a seguir já está a incluir as skins que eles querem pôr nas armas os mapas diferentes de território para trabalhar portanto a Valve que é a empresa que desenvolve o jogo e comercializa através da Steam já há muito tempo deixou de controlar o que é que é o Counter Strike o Counter Strike passou a ser desenvolvido pelos clientes nós ainda não chegámos aí agora o que fazemos sim é derivado das recomendações e dos problemas que também vão acontecendo a nível de produto há um canal que a Nomatic disponibiliza que há um canal online onde as pessoas podem dizer para essa eletroválvula da máquina que vocês têm aqui porque é que não a põem ali e resolvem desta maneira e essas knowledge bases já nos foram resolvendo muitos problemas e aliás é a forma mais efetiva e menos dispendiosa de nós conseguimos ter input dos clientes portanto mas para falar separar em cocriação não tanto mais ajuda na resolução de problemas e listening ouvir o que os clientes dizem mas por exemplo já temos na integração de ferramentas um portal em que os nossos parceiros trabalham nesse portal portanto e cada vez mais a ideia é começar a integrar mais estamos neste momento até num teste piloto mas que basicamente põe-nos a trabalhar como se fôssemos só um ou seja se eu trago máquinas de Inglaterra e vendo um centro numático que está em Castelbranco e o centro numático de Castelbranco vai explorar o mercado de Castelbranco então faz sentido que eu tenha conhecimento online do que ele está a fazer mas se eu também faço campanhas de marketing e posso ter uma empresa de Castelbranco a contactar-me e nós não vendemos diretamente portanto vamos ter sempre que vender através dele faz sentido que ele saiba estamos a lidar com o Insight Sales a pré-qualificar algo que depois lhe vamos entregar a ele isto implica muito a transparência e são muito poucas as empresas que trabalham assim a vantagem é que mais uma vez nós estamos completamente integrados e eu não preciso conversar com ele e ele não precisa de conversar comigo temos um sistema que integra o nosso CRM com o portal dele ok e eu acho que isso faz sentido para tudo inclusive isto não é segredo enfim nós não precisamos disso mas por exemplo a Numatic Inglaterra tem alguns sistemas a nível de fornecimento de matérias-primas que estão integrados com o sistema de proteção do Numatic porque faz sentido o fornecedor perceber quando é que está na hora de repor stock quando é que está na hora de ir lá propor outra vez uma campanha porque já está a escassear um determinado produto e se calhar se puser ali uma campanha de volume consegue um desconto adicional portanto há toda uma série de ferramentas que hoje em dia já existem que podem melhorar o enquadramento e a relação nós no Atico Portugal trabalhamos isso com os parceiros com os clientes estamos a pensar em fazer uma base de dados uma knowledge base tanto para cliente doméstico como para cliente profissional portanto isso está no roadmap para desenvolvermos mas para já ainda não temos Bom, e parece que temos de fechar a sessão não havendo mais perguntas eu tinha aqui uma pergunta marota mas é também da rápida resposta portanto estando a evoluir a ferramenta desta forma um qual é o passo seguinte o que é que falta portanto já estamos aqui no expoente máximo ou ainda falta aportar mobilidade e outra questão é o que é que o que é que constitui aqui o fator de insucesso portanto o modelo parece tão perfeito o que é que pode falhar há muita coisa que pode falhar evidentemente mas o que é que pode falhar redundamente e comprometer a utilização da ferramenta eram estas duas mas para uma resposta rápida a próxima fase já está definida portanto já nem precisamos de pensar o que é que pode vir a ser a próxima fase porque ela já está aí portanto o que a Salesforce neste momento está a fazer é induzir programas de atividade de inteligência artificial que já fazem com que por exemplo se um comercial tem oportunidades atrasadas avisa o próprio comercial que aquela atividade não tem uma tarefa associada por exemplo eu posso ter uma oportunidade que criei mas se eu não lhe ponho uma tarefa associada vou esquecer porque no meio de 300 que eu tenho para gerir isso vai acontecer então já começam agora a haver soluções em que obviamente tem que se induzir um algoritmo em que se explica o que é que se pretende para a empresa mas depois esse algoritmo vai aprendendo com a experiência e a Salesforce já está a fazer isso tanto para Marketing Automation como para CRM portanto aliás a versão que saiu agora do Lightning que o Nuno já utilizou temos a oportunidade e aqui já lhe está a dizer alguém que é um programa de inteligência artificial a dizer esta oportunidade não tem tarefas associadas olha esta oportunidade já passou a data e ele tem que ir resolvendo essas coisas e no fundo é um alerta para o comercial para trabalhar melhor portanto essa é a fase seguinte do ponto de vista do que pode falhar quer dizer isto pode começar logo por falhar e temos várias empresas portuguesas onde isso já aconteceu por uma má implementação às vezes as pessoas acham cool ter um CRM mas se fazemos uma má implementação porque não definimos processos não compreendemos o que é que tinha que mudar e principalmente o grau de adoção foi mau está a estrada feita para o insucesso ok muito bem agradecer mais uma vez o Nuno a participação a apresentação foi muito oportuna muito rica temos de pensar em integrar segundo também uma sugestão a integrar porque não um módulo de Sales Automation agradecer o Vasco Marques ter feito o live stream e ter feito toda esta montagem obrigado Vasco e agradecer a todos a participação e até uma próxima boa tarde obrigado muito obrigado